TV Câmara Campinas Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Câmara Campinas. Agora são 15 horas e 38 minutos. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal, onde vai começar em instantes uma reunião ordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. Essa reunião é presidida pelo vereador Paulo Haddad e tem como pauta uma discussão sobre o enfrentamento à pandemia de Covid-19 aqui no município, que, lembrando, segue o cronograma estadual, estando agora na fase vermelha do Plano São Paulo. Importante lembrar que, seguindo todos os protocolos das últimas atividades legislativas aqui na Câmara Municipal, essa reunião segue em sistema de deliberação remota, ou seja, cada convidado está em um local diferente, mantendo o distanciamento social e você aí de casa ainda não pode vir até o plenário que segue fechado, mas acompanha tudo na íntegra a partir de agora pela TV e também pelas redes sociais. Vamos acompanhar então a reunião a partir de agora. Muito boa tarde a todos, boa tarde, doutor Sérgio Bisoni. Doutor Sérgio, essa segunda reunião da Comissão de Política Social e Saúde, o senhor está com 100% de presença, então, mais uma vez, agradeço a deferência e também a oportunidade que tenho de tê-lo aqui conosco, de prestar aí alguns esclarecimentos, algumas informações importantes para a população de Campinas. Doutor Sérgio, que é presidente da rede Mário Gatti. Também tenho o prazer de receber virtualmente, é claro, a doutora Cintia Herrera, que é diretora técnica também da rede Mário Gatti. Muito obrigado em aceitar o nosso convite. Satisfação imensa, enorme, de receber o meu amigo, colega de profissão, ex-vereador, doutor Pedro Torinho, que é médico-sanitarista e também professor de saúde da família da PUC de Campinas, meu querido amigo, o vereador Cecílio Santos, que também faz parte dessa Comissão de Política Social e Saúde e da vereadora Mariana Conte, a nossa representante aqui na Comissão de Saúde, uma vereadora também combativa e com boas ideias e também contribuindo muito para a nossa Câmara Municipal. Também, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais. E também, uma boa tarde a todos os funcionários da Câmara Municipal que fazem o possível e o impossível para que essas reuniões, elas se façam chegar até a população, essas informações. Então, fica aqui o meu agradecimento, o meu boa tarde às pessoas que estão envolvidas nessa nossa reunião. Eu vou abrir a palavra, se os vereadores assim me permitirem, primeiro ao doutor Sérgio e depois à doutora Cíntia, para que eles façam alguns esclarecimentos de como está a situação no cenário municipal, talvez até eles possam extrapolar para a nossa região metropolitana. Primeiro, do combate a essa pandemia, os números atuais, a gente tem acompanhado muitas vezes pelas informações que nos chegam pelos jornais, que nos chegam também pela secretaria, que muitas vezes ela emite os boletins, mas muitas vezes a população não tem a informação em tempo real. Então, vou passar a palavra para o doutor Sérgio, para que faça suas considerações, tudo aquilo que ele acha importante, todas as ações que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde vem implementando para o combate à pandemia. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo e a palavra é do senhor. Boa tarde a todos e todas, prazer estar aqui novamente com vocês. Eu vou fazer um apanhado da situação e depois eu estou à disposição para responder a eventuais perguntas que aconteçam. E eu acho que nessa parte, eu vou falar primeiro da pandemia, depois a parte de discussão sobre tratamento, essas coisas, a gente acredita que a gente faça a seguir. A situação agora, nós estamos aqui praticamente nessa, eu cheguei em janeiro, aqui nós começamos a minha gestão em janeiro, pegamos um recrudescimento intenso dessa pandemia, foi alguma coisa absolutamente violenta, esperávamos, baseado nos critérios dos infectologistas, iria ter uma, não sei se é onda, mas iria ter um aumento da pandemia, mas isso foi muito acima do que qualquer pessoa previsse. Lógico, aconteceu na Europa, depois veio aqui, já tinha acontecido um pouco antes na nossa região Manal, lá Amazonas, mas foi, a coisa foi violenta. Então, o que nós fizemos nesse período? Foi uma tentativa, junto com a Secretaria de Saúde, óbvio, para tentar aumentar o leito e acompanhar a evolução da pandemia. Então, nós tentamos criação de leito e, paralelamente, a gente sabe que a criação de leito por si só não é suficiente, se a gente não conseguir ou não tiver intento de conseguir diminuir a transmissão do vírus, vai chegar um momento que a gente vai entrar em colapso, simplesmente não há estrutura hospitalária que resista a isso. Então, paralelamente a essa criação de leitos, a tentativa de dar conta de toda essa demanda aumentada, nós somos a Prefeitura de Campinas, através da Secretaria de Saúde do Prefeito, tentou colocar, acompanhando o Estado, foi tentando colocar as situações de restrição, de modo para ver, de modo a tentar ter uma melhora no controle da pandemia. Não é fácil. teve uma recepção parcial da população, mas, nas últimas semanas, a gente, na última semana, na verdade, nos últimos 10 dias, nós tivemos alguma resposta em termos de menor acesso da população às portas, com o primeiro atendimento, apesar de toda a estrutura hospitalar estar lotada. Então, só para ter uma ideia numérica, nós em janeiro, nós estamos com 55 leitos de UTI, e eu estou falando da Rede Marugate, que eu tenho os números todos na mão, porque, além da Rede Marugate, a cidade contava com os leitos contratados nos hospitais privados, via a Secretaria de Saúde, e a Rede Estadual, basicamente, que é a Unicamp, e, mais recentemente, a AME. Então, essa daí é toda a estrutura hospitalar e pré-hospitalar que dispõe na cidade. Bom, então, nós começamos, em janeiro, com 55 leitos de UTI e 92 leitos de enfermaria, mais ou menos aquilo que acompanhou o ano passado, a pandemia de 2020 para 2021. Em fevereiro, nós, de 55 leitos, nós passamos para 89 leitos de UTI e 98 leitos de enfermaria. E aí, nós estamos tentando acompanhar a evolução da pandemia, o número de acessos à população, as redes da unidade básica, as pré-hospitalares e a própria porta do pronto-socorro do Hospital Mário Gatti e do Hospital Ouro Verde. Em março, esse número de 89 leitos de UTI, nós passamos para 108 leitos de UTI na rede. E esse número não foi mais possível ser aumentado em abril. Nós tentamos abrir 10 leitos aqui na estrutura do Hospital Mário Gatti. Não conseguimos, não conseguimos as empresas, a gente não conseguia RH. Ou era médico, ou era a enfermagem, técnico de enfermagem. Vocês sabem, o leito de UTI, você precisa de um médico, basicamente três enfermeiros, nove técnicos de enfermagem e fisioterapeuta. Nós não conseguimos abrir. Então, nós estancamos nos 108 leitos da rede. Obviamente, a Secretaria de Saúde tem contratado na rede privada mais um pouco, mas chegou com a rede privada em torno de 160 leitos. Nós tínhamos a perspectiva de abrir mais 10, chegando a 170. No ano passado, dados estatísticos, já que eu não estava nesse posto no ano passado, foi aumento em torno, nós conseguimos fazer em torno de 10 leitos, além do que tinha no ano passado, quando a gente fala na rede municipal. A rede estadual, a AME e a Unicamp, no ano passado, eles tiveram 93 leitos abertos no auge da pandemia. E esse ano, agora, em abril, estão em torno, nós conseguimos em torno de 55 leitos. Então, assim mesmo, o Estado ainda tem uma deficiência, um déficit, um déficit, abriu a menos do que o ano passado, em torno de 40 leitos. E isso teve algum significado, teve algum peso. Quando nós falamos em enfermaria, nós passamos de 98 leitos em fevereiro para 158 leitos em março e 171 leitos em abril. Basicamente, o que nós fizemos? Nós montamos em áreas, só para esclarecer, nós fizemos hospital de campanha intraestruturais, intra-hospitalares. Ou seja, abrimos áreas de hospital de leitos dentro de estruturas hospitalares que, usualmente, não são usadas para isso. Então, além do Carlos Lourenço, que havia sido aberto leitos no ano passado, leitos de enfermaria, nós abrimos no Anchieta Metropolitano, abrimos no Ouro Verde e abrimos alguma coisa no Mário Gatis também. Tudo isso leito de enfermaria. E nós tivemos um aumento, então, nesse ano, de 96% de aumento de leitos de UTI na rede Mário Gatis e 85% de enfermaria, 85%. E aí, chegamos no limite e tentamos, só para não esquecer, nós estamos tentando abrir hospital de campanha. Hospital de campanha ali do Patrulheiros que funcionou por um período de três meses no ano passado. É uma estrutura que comporta, hoje, 36 leitos de enfermaria. Mas aí, nós tivemos uma dificuldade enorme com a contratação de oxigênio. Não pelo oxigênio, não tinha a locação de tambor. E nós vislumbramos a possibilidade de alugar uma mini-usina de oxigênio, mas essa só tinha disponibilidade para venda por um preço absolutamente inexecuível, pelo menos para a gente aqui. E também tivemos problema. Nenhuma empresa se apresentou em dois certames para a contratação de RH em fase emergencial. Eu acho que só ficou faltando que no mês de fevereiro para março teve aquela requisição administrativa do Hospital Metropolitano que nos salvou, eu falo literalmente, nos salvou, porque nós abrimos um gripário com estrutura de rede de oxigênio, porque o gripário inicial que nós usávamos no Hospital Mário Gatti, no lado oposto da avenida do pronto-socorro ali, nós trabalhamos com gás em cilindro, com oxigênio em cilindro, e isso teria causado um estrangulamento, um colapso, na verdade, porque ele não teria dado conta disso daí. Então, o Hospital Metropolitano, ele nos ajudou com o gripário, com a estrutura de internação imediata, e com nove leitos de UTI. Então, isso daqui foi uma ajuda extremamente importante. O que eu posso falar para encerrar? Nesses últimos dez dias, tivemos um decréscimo muito significativo do número de atendimentos na porta. Eu estou aqui com estatística. Nós chegamos no mês de março a ter 3.849 atendimentos no gripário do Mário Gatti e 3.038 no gripário do Ouro Verde. Isso contando com a ajuda é que a Secretaria de Saúde, em três finais de semana, abriu 14 unidades básicas de saúde que nos deu um apoio brutal no final de semana. Tendo que um dia da semana retrasada, acho que três semanas atrás, as UBS chegaram a atender 2.800 pessoas num único dia com síndrome gripal. Nesse mês de abril, eu estou com a estatística de dois dias atrás, do final de semana, nós passamos no atendimento de um terço do mês para 900 atendimentos cumulativos, enquanto que no mês anterior estava com quase 4.000. Então, com certeza, se isso continuar dessa maneira, esse restante de mês, provavelmente nós vamos ter abaixo de 2.000 contra quase 4.000 do mês anterior. É uma redução significativa, ajuda muito a nossa porta, mas nós continuamos com os hospitais lotados. Acho que é um apanhado grosso, fico mais à disposição para responder alguma pergunta. Não sei se eu esqueci de citar alguma coisa importante. Não, doutor Sérgio, foi boa a sua explanação. Nós vamos só dar uma oportunidade de os senhores falarem, e aí a gente já, em seguida, já abre as perguntas à vereadora Mariana, ao vereador Cecílio, eu mesmo, a gente deixamos aí essa segunda parte para as perguntas e talvez para um tema mais específico que algum vereador queira levantar. Eu vou dar a palavra agora para a doutora Cíntia. A doutora Cíntia, ela não falou para não falar muito do currículo dela, mas não tem como não falar, viu, presidente? Ela é formada pela Unicamp, neurologista e doutora pela USP. Ela é uma pessoa que tem aí uma formação acadêmica. Eu acho que é importante a gente contextualizar, viu, doutora Cíntia? Para as pessoas verem que muitas vezes, na grande maioria das vezes, os debates que são colocados aqui ou que vêm a público, porque eles são de alto nível. Então, é importante as pessoas saberem que as pessoas, os profissionais convidados, eles têm uma formação acadêmica que faz jus a tudo aquilo que a gente prega de uma boa política. Então, é importante estar citando aí a formação da colega, da amiga, da companheira médica. Então, a palavra da senhora, fique à vontade, tenha o tempo que quiser para fazer as suas considerações e também levantar os assuntos que achar que sejam pertinentes e importantes nessa nossa conversa aqui. Obrigada, Paulo Haddad, obrigada a todos pela oportunidade. O doutor Sérgio, basicamente, já fez o mapa da situação da segunda onda. Eu só complementaria que, diferentemente do nosso sofrimento no ano passado, nesse ano, essa segunda onda, ela caminhou em conjunto com a onda dos não-Covid, que tinha ficado parada no ano passado, porque com a redução dos movimentos cirúrgicos do ano passado e até mesmo uma política mais enfática no sentido de restrição de circulação, no ano passado nós tivemos uma queda acentuada no número de acidentes automobilísticos, acidentes com motos, os traumas, e então a procura pela porta não-Covid no ano passado ela foi mais suave do que a que a gente teve nesse ano. Houve um momento realmente preocupante de disputa pelo mesmo leito, a gente tinha tanto paciente com necessidade ventilatória Covid e em paralelo pacientes com necessidades também de UTI não-Covid e que obviamente não poderiam ficar no mesmo espaço. Então essa foi uma dinâmica que chamou atenção no manejo desse ano, porque nós tínhamos menos leitos Covid, é certo que em comparação com o ano passado nós tínhamos menos leitos Covid nesse ano, mas tínhamos um aumento da população não-Covid disputando espaços hospitalares, disputando os insumos, precisando de procedimentos cirúrgicos, nós ficamos com a fila dos casos oncológicos numa movimentação ocorrendo, mas numa velocidade menor do que era a produção cirúrgica anterior, então isso foi bastante chamativo. Chamou atenção também no ano passado que enquanto nós vivíamos o drama da primeira onda, que na ocasião a gente achava que era a única, nós quase não tivemos a internação de crianças. Com essa história das escolas fechadas na ocasião e a população aderindo melhor às políticas de restrição de circulação, as crianças adoeceram menos naquela chamada época da sazonalidade, das doenças respiratórias. Já esse ano, não, em fevereiro nós já começamos a ter doença respiratória. É claro que as escolas estão fechadas, mas essas crianças estão convivendo em comunidade, elas estão sendo cuidadas em conjunto, porque a população tem que trabalhar e obviamente algumas soluções são encontradas, na própria comunidade. Então a gente está percebendo o aumento da circulação do vírus sensicial respiratório nas crianças, o aumento da demanda da internação infantil, o que o ano passado não gerou pressão, foi até muito importante para que a gente pudesse concentrar esforços maiores na abertura de leitos dedicados exclusivamente para a COVID. No mais, eu acho que o doutor Sérgio fez um apanhado geral e eu acho que seria interessante e mais produtivo para a nossa discussão, nós caminharmos com as perguntas, porque aí um assunto vai puxando o outro, eu acho que a gente acaba sendo mais efetivo de transferir as informações que vocês de fato precisam ou querem ouvir. Perfeito, doutora Cíntia, obrigado pelas suas colocações iniciais, só para ser justo com todo mundo aqui, Mariana e Cecília, eu vou abrir a palavra para o Pedro Torinho também, para que ele possa, como é um profissional da rede, que ele está aí na ponta, ele está sentindo como é que as coisas estão caminhando, eu vou abrir a palavra, o Pedro tem aí o tempo que quiser também para fazer as suas colocações, em seguida eu já abro aos vereadores que façam as suas considerações e também os seus questionamentos. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, é um prazer tê-lo aqui, viu, virtualmente, sinta-se abraçado. Maravilha, Paulo, quero agradecer demais o presidente da comissão, o vereador Paulo Haddad, falar da minha alegria de estar aqui, dar uma saudação para a equipe da Câmara, que é uma equipe pela qual eu tenho muito carinho, muita admiração, cumprimentar o vereador Cecílio, meu companheiro de partido, que esteve aí em tantas lutas ao meu lado nesse processo, assim como a vereadora Mariana Conte, vereadora que enche essa Câmara de Orgulho, vereadora mais votada da cidade de Campinas, é um prazer estar com vocês aqui, assim como com a doutora Cíntia Herrera, doutor Sérgio Bizoni, muito prazer em estar aqui com os senhores discutindo essa situação tão dramática, tão difícil, que é a questão da Covid-19, né? O presidente Paulo Haddad, ele me deu uma incumbência que foi tratar do assunto, do tratamento precoce, né? E eu quero só começar dizendo que a gente só está discutindo esse assunto, neste momento, porque nós estamos, na verdade, vivendo uma coleção de fatos determinados por uma grande, um grande erro de estratégia adotado pelo governo federal, claramente, né? Que apostou que a gente, que a melhor maneira de lidar com essa crise, lá no começo da crise, era permitir a circulação do vírus, inclusive favorecer a circulação do vírus, com fins a produzir uma imunidade de rebanho. Essa foi uma aposta que foi, por diversas vezes, manifesta, né? por agentes públicos do governo federal, a gente chegou, ouviu o presidente da república falar que ele tinha recebido a melhor vacina, que era o vírus, né? Isso foi dito publicamente, não tem porquê negar hoje essa leitura, e quando você estuda o itinerário de decisões que foram sendo tomadas, o boicote, por exemplo, o ataque contra a adoção do uso de máscaras, quando o uso de máscara já estava demonstradamente associado à redução das taxas de contaminação pelo vírus da Covid-19. A resistência, muito grande, a uma adoção articulada de medidas de proteção social vinculadas a medidas mais intensivas e coordenadas a partir do âmbito nacional de isolamento social, um boicote, na verdade, às medidas de isolamento social e restrição de mobilidade, que são as medidas mais duras que se tem para combater o vírus, mas que são demonstradas e comprovadamente efetivas para reduzir a circulação de vírus e, portanto, produzir, no momento subsequente, o esvaziamento dos leitos hospitalares, a redução da mortalidade e permitir que a gente ganhe tempo naquela que é a batalha principal que nós vemos no médio prazo para enfrentar e sair dessa crise, que é o acesso a vacinas, uma luta pela produção, acesso, dispensação de doses de vacina que sejam efetivas. A gente já tem muito a celebrar da ciência pelo fato de a gente ter conseguido desenvolver vacinas em tempo recorde na história da humanidade. Nunca tínhamos tido um sucesso tão grande em desenvolver tantas formas distintas que usam métodos distintos de vacinas e que se mostram efetivas de formas distintas, é claro, mas efetivas, quase todas essas que hoje estão aprovadas pelo mundo afora, a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Coronavac, a vacina da Sinopharm, que nós não dispomos aqui no Brasil, a vacina russa, a Sputnik, já tem um corpo de evidência sendo consolidado nesse sentido também, publicação no Lancet e tudo mais, então é uma grande vitória e todas as medidas que possam nos permitir ganhar tempo com vidas sendo preservadas e salvas são importantes. O fracasso dessa estratégia que foi adotada pelo governo federal é tão retumbante que uma publicação da OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, feita agora recentemente, mostra que das grandes economias do mundo o Brasil é a única que está em desaceleração, quer dizer, essa dicotomia perversa entre economia e saúde que foi carro-chefe da estratégia do governo federal, foi uma perspectiva que nos levou para uma espiral de catástrofe sanitária, econômica e humana que não tem como ser negada e parte dessa estratégia foi também a comunicação absolutamente equivocada, criminosa no presente, na minha opinião já, a respeito de tratamentos precoces que seriam eficazes para prevenir formas graves da Covid-19. Isso tudo tem que ser colocado dentro desse contexto mais amplo que eu citei porque falar de tratamento precoce como foi falado pelo governo federal era parte de uma estratégia de produzir nas pessoas a sensação de segurança. Existe inclusive uma publicação da Fiocruz que sugere exatamente com base feita a partir da cidade de Manaus que sugere que os aderentes ao tratamento precoce estavam mais sujeitos a adoecer pela Covid-19 porque possuíam uma percepção de risco relativo ao adoecimento pela Covid-19 menor do que a população que não tinha a convicção de que o tratamento precoce funcionava e desde então a gente está enfrentando uma sequência de diversas propostas que se sucedem e eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Primeiro a gente tem que ter essa tranquilidade e reconhecer que a Covid-19 é uma doença nova uma doença muito grave que era desconhecida até um ano e meio atrás da ciência ela foi divulgada para o mundo em dezembro de 2019 em 31 de dezembro de 2019 a gente de fato não tinha experiência ou digo a ciência nós médicos ninguém experiência para falar sobre o que funcionava e o que não funcionava nós sabíamos apenas que ela era capaz de produzir uma síndrome respiratória aguda grave que levava um percentual significativo das pessoas a precisarem de internação hospitalar leitos de UTI e levavam uma parte grande delas ao óbito isso inclusive já revela o caráter imoral da estratégia da imunidade de rebanho proposta pelo governo inicialmente porque ela já pressupunha portanto que uma parte das vidas irremediavelmente seria perdida uma vez que não se podia que a estratégia implicava em disseminar o vírus e já se sabia que o vírus era um vírus com uma letalidade significativa pelos dados iniciais inclusive apresentados nas primeiras sínteses feitas lá publicações feitas a partir da situação de Wuhan lá na China a letalidade era inclusive mais alta do que se confirmou depois o que significaria caso a gente tivesse a circulação do vírus de forma não controlada uma letalidade de números muito expressivos da população como infelizmente tem se confirmado felizmente em números menores do que inicialmente previstos porque se revelou que a letalidade ela varia ela fica na ordem de 0,5% 0,3% chegando até 1% em alguns casos quando existe assistência adequada e testagem adequada no caso do Brasil nós estamos lidando neste momento a letalidade da Covid-19 é de 2,6% a gente pode atribuir isso a vários fatores desde o colapso de diversos sistemas locais de saúde que aconteceram em diversos momentos do país em momentos distintos até nossos ainda baixos índices de testagem que estão aquém de outros países do mundo o fato é que é evidente que seria preferível desejável seria maravilhoso aliás se nós tivéssemos tratamentos precoces a serem administrados para a Covid-19 que em casos leves assegurassem ou seja no começo da situação assegurassem uma evolução favorável positiva para a doença num número alto de pacientes mas infelizmente vocês vão ver aqui no que eu vou falar em seguida nós ainda não temos medicamentos que tenham demonstrado isso apesar do esforço muito amplo da ciência com bilhões e bilhões de dólares investidos em pesquisa desenvolvimento de ciência tecnologia com fins a desenvolvimento dessas medicações nós até temos algumas digamos luzes no fim do túnel que nos sugerem que futuramente nós podemos dispor de medicamentos que protejam a vida das pessoas que contraem o SARS-CoV-2 o vírus da Covid-19 mas ainda não temos nenhum desses medicamentos disponível nem no Brasil nem em ampla distribuição em nenhum lugar do planeta vale falar quando a gente vai falar de medicamentos também que nós que praticamos a medicina pelo menos os que praticam a medicina ética comprometida com a vida a gente parte sempre de um princípio que é o ele em latim é primo non notere traduzido primeiro não fazer mal é um princípio fundamental de qualquer prática médica ética que é o de ter certeza que antes de mais nada a sua intervenção ela não vai fazer mais mal do que bem no paciente o princípio da não maleficência assim como o princípio da beneficência de que só vale a pena fazer uma intervenção num paciente quando essa intervenção ela vai se fazer predominantemente bem ou quando pelo menos as evidências sugerem que uma vez instituída aquela medida ela vai fazer bem para um paciente e aí a gente isso é um princípio que está lá desde Hipócrates é antigo isso e aí a gente entra na história do tratamento precoce como tem sido falado que se coloca dentro dessa estratégia mais ampla que eu coloquei de promover a disseminação do vírus diminuir a percepção de risco das pessoas expor as pessoas ao vírus que boicota as ações de lockdown mas aí a gente tem que saber também assim ah mas tudo bem eu usei e funcionou vamos lembrar que a covid-19 é uma doença que dos contaminados pela covid-19 algo próximo de 10% a depender do estudo que a gente fizer são os que vão ter uma evolução que vai precisar de internação hospitalar isso varia conforme a idade da pessoa a existência ou não de outras doenças que a gente chama de comorbidades né e isso por si só já significa que algo maior ou igual a 90% das pessoas que tem ou vão ter covid-19 vão se curar não é que elas não vão ter sequelas muitas vão ter sequelas tem estudos que falam até de um terço carregando alguma sequela posteriormente mas elas vão se curar portanto se tomar um remédio A B ou C ou não 90% das vezes o resultado vai ser que a pessoa se curou e o difícil aí é você saber então o que é um remédio que de fato fez diferença no desfecho para covid-19 ou não para isso existe uma metodologia um método bastante consagrado já que tenta diferenciar o que é portanto remédio que funciona do que é remédio que não funciona esse método parte do princípio primeiro de que você vai ter testes pré-clínicos que são testes que são feitos em laboratório em culturas de células infectadas pelo vírus que primeiro tem que demonstrar a capacidade de inibir a replicação do vírus em vitro em plaquinhas de vidro lá com culturas de células e que vai ter que demonstrar nós tivemos centenas de medicamentos centenas mesmo que mostraram essa capacidade o que acontece que isso não necessariamente é transposto para o corpo humano por quê? porque quando você toma um remédio você precisa fazer esse remédio chegar numa concentração adequada no tempo adequado nos tecidos adequados do corpo então às vezes você toma um remédio ele vai ter uma alta concentração no seu intestino no seu fígado enfim mas não vai ter no pulmão não vai ter no sistema nervoso central no cérebro então existe um processo que ele vai ser metabolizado no fígado às vezes muito rápido e vai chegar diferente no corpo então existe um abismo que se atravessa entre o que acontece em laboratório em vitro e o que acontece na clínica e superar esse abismo é um desafio e dessas centenas e centenas de medicamentos que mostraram capacidade de redução da replicação viral em vitro infelizmente feito eu disse nenhum deles passou pelo cribo da experiência clínica então para falar por exemplo dos mais famosos e mais como é que você descobre se ele passou ou não pelo cribo você tem que ter muito cuidado com o método você tem que pegar grupos é dividir grupos de pessoas que vão receber o remédio vai ter uma moto passando aqui grupos de pessoas que vão receber o que a gente chama de placebo que é tomar alguma coisa que não é remédio eu por exemplo fui um dos participantes do ensaio clínico da vacina da Coronavac tomei injeção no braço lá no mês de agosto setembro mal sabia eu que tomei placebo ou seja eu tomei água com o princípio lá que é o diluente mas não tinha vacina lá eu não sabia disso os estudos além de ter que ter um grupo de controle um grupo que toma o remédio e esse grupo tem que ser devidamente randomizado que a gente fala isso é ser distribuído os mesmos perfis de idade de sexo de perfil clínico entre esses grupos os pesquisadores não podem saber porque se eles souberem o que eles estão dando para cada um muitas vezes isso cria algum tipo de desvio na maneira como a pessoa vai se comportar se eu soubesse que eu tinha tomado placebo por exemplo talvez o meu comportamento fosse diferente da pessoa que sabe que tomou vacina e aí os resultados iam ser falseados então tem todas essas etapas depois de passar por tudo isso com números grandes de pessoas não adianta fazer isso com duas pessoas tem que fazer com milhares de pessoas para poder saber esses estudos são mandados para publicação eles tem que ser revisados por outros profissionais da área científica e eles tem que ser reprodutíveis inclusive em outros contextos em contextos de outros lugares de outras situações e tem que obter resultados similares eles tem inclusive que ser reprodutíveis em outros contextos e na prática a gente tem que experimentar então tem que ser publicados tem todas essas etapas que tem que ser apresentadas e aí que a gente começa a tropeçar nos remédios que são oferecidos como tratamento precoce nós podemos começar a falar da mãe dos remédios do tratamento precoce que foi a cloroquina a hidroxicloroquina cuja primeira publicação falando dos efeitos desse remédio foi feita é uma publicação cheia de falhas metodológicas que foi feita lá pelo Didier Raul um médico francês que tem um monte de controvérsias e que quando foi submetida a outras essa questão da reprodutibilidade ela fracassou não foi demonstrado em outros contextos que aquilo que estava naquela publicação original se confirmou na realidade infelizmente mas até aí já tinha tido um monte de profissionais que passaram a prescrever a hidroxicloroquina de forma muito mais frequente que mais que mesmo depois dos estudos que desbancaram o poder clínico da cloroquina para melhorar a situação da covid profissionais que infelizmente mantiveram se fazendo a prescrição desse medicamento partindo do princípio de que ela não fazia mal que é um princípio errado hoje nós já temos registro na Anvisa de várias situações de efeito adverso dessa medicação inclusive nove mortes que estão sendo pesquisadas não se fala ainda que as pessoas morreram por causa disso porque existe responsabilidade com o que se afirma na ciência isso é muito importante nós temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente afirma então a hidroxicloroquina por exemplo caiu e hoje até a gente vê os antigos defensores da cloroquina já mais tímidos mais silenciosos embora a gente tenha visto situações criminosas como a situação de Manaus em que o governo federal foi lá prescrever e propôs de cloroquina depois de ter gastado milhões de reais jogado no lixo produzindo medicamento nos laboratórios do exército quando já se sabia que esse medicamento não funcionava depois nós passamos a ver a situação e a discussão da ivermectina a ivermectina é um medicamento que é usado de forma confirmada já bastante consolidada no tratamento de doenças parasitárias a ivermectina tem eficácia para tratar um monte dessas doenças parasitárias mas ela mostrou a eficácia in vitro lá para impedir a replicação do vírus no entanto pessoal o que acontece as doses que foram utilizadas as concentrações que foram utilizadas para produzir a replicação viral in vitro são cerca de 100 vezes maiores do que aquelas que você obtém nos tecidos do corpo humano quando você toma as doses seguras da ivermectina e portanto também não são doses que se obtém de forma simples nos casos de tratamento e de uso da ivermectina em vivo em pessoas a ivermectina teve um monte de estudos alguns mostraram benefício outros a sua maioria não mostraram benefício o fato é que a agência médica europeia o FDA que é a agência norte-americana e mesmo a visa não recomendam o uso da ivermectina para tratar a covid não recomendam mesmo boa parte desses estudos foram estudos feitos com pequenas amostras que de novo não se mostraram efetivos e aí sim estudos grandes publicados em revistas que tem bastante vamos dizer prestígio que tem grupos cuidadosos criteriosos para fazer a definição sobre o que vai publicar ou não não revelaram que ela traz benefício lamentavelmente e aí de novo vimos um uso desse medicamento de forma absolutamente irresponsável pouco criteriosa e lamentavelmente vemos entidades que deveriam proteger a devida adequada prática médica lavando as mãos diante desse tipo de situação nós vimos situações com a cloroquina assustadoras como a situação que hoje está em todos os jornais de profissionais que fizeram testes clandestinos com a cloroquina hidroxicloroquina colocando os pacientes para inalar para nebulizar hidroxicloroquina e talvez tenha associação com mortes dessas práticas é a Paulinha sei que a colega a Cíntia também deve ter ouvido falar ou o Sérgio situações criminosas na minha opinião horrorosas de prescrições que tem erros do ponto de vista de concepções de farmacocinética de farmacodinâmica de tudo que a gente defende como prática médica ética responsável e comprometida com o princípio de não fazer mal então a Ivermectina é a mesma coisa a gente não tem evidência que nos referencie que a gente deve usar é muito duro isso muito duro porque a gente adoraria ter um remédio que funciona a vitamina D também foi prescrita dessa maneira como medicamento que poderia proteger hoje já se tem identificado quais foram os erros metodológicos dos estudos que sugeriram a eficácia da vitamina D para prevenir a Covid a colchicina também hoje é um medicamento que falta evidência científica o que tem evidência que está demonstrado que funciona é para pacientes que precisam de internação hospitalar que evoluem com síndrome respiratória aguda grave o uso da dextametasona que reduziu de fato mortalidade desses pacientes com estudos bastante consistentes o acesso a assistência a serviços de saúde o que significa que isso que o doutor Sérgio Bisoni colocou muito claramente não adianta achar que a gente vai enfrentar a Covid para dentro do hospital a gente vai ter que enfrentar ela necessariamente com ações adotadas fora do hospital de educação sobre a prevenção sobre como se evitar contrair evitar de fato aglomeração promover medidas de lockdown Araraquara é exemplo para o Brasil uma cidade que instituiu medidas de lockdown mais rigorosas passou vários dias enquanto o Brasil hoje o estado de São Paulo teve mais de 2 mil mortes por Covid-19 hoje 2 mil e 95 mortes nas últimas 24 horas reportadas no estado de São Paulo é um número acachapante trágico né e Araraquara está fora dessa situação porque promoveu uma interrupção da circulação do vírus depois que viu a situação de colapso acontecer então essas são as medidas que de fato funcionam na linha de frente aqui vereador Paulo Haddad para eu já concluir posso dizer para o senhor a gente vivenciou momentos de realmente horror eu vivi uma situação né de chegar com a paciente sendo transportada da unidade básica de saúde onde eu trabalho até a porta da unidade de pronto atendimento de referência não ter onde colocar a paciente por falta de leito a gente tem que ficar tinha 3 ambulâncias na frente da nossa também esperando para poder entrar o paciente porque não tinha lugar para colocar até que acabou o oxigênio da minha paciente dentro da ambulância porque nós ficamos mais de uma hora e meia parados esperando as equipes lá dentro trabalhando arduamente as equipes sofrendo vivendo uma situação de horror e quando acabou o oxigênio improvisou-se uma cadeira para a paciente poder sentar perto de um bico de oxigênio e poder receber uma paciente que chegou na unidade básica de saúde saturando 77% uma jovem de 37 anos saturando 77% tá com covid positivo para dar um dos vários exemplos que todos os profissionais de saúde de Campinas e do Brasil inteiro estão tendo que enfrentar quem está na linha de frente do drama da situação de horror que é trabalhar em saúde numa situação de colapso o que nos faz realmente ter que dizer com todas as palavras sobre a irresponsabilidade dos gestores públicos que não adotam as medidas de isolamento com o rigor necessário e com a compreensão necessária de que a proteção de todas as vidas é fundamental Campinas hoje já tem 2 mil mais de 2.700 vidas perdidas é um número muito alto muito muito alto né eu lembro no começo da pandemia o Paulo, Haddad e a Mariana já eram vereadores conosco eu lembro da primeira reunião que nós fizemos na Câmara lá no do lado da presidência da Câmara uma roda e a gente tem que explicar e a gente falando olha pode chegar logo a 500 mortes na cidade lembram desses números Paulo, Mariana né pode chegar a mais do que isso nós hoje já temos um número muito pior que isso então é indiscutível a gravidade dessa doença e é indiscutível o fato de que nós não podemos poupar esforços para proteger a vida das pessoas desculpa se eu me alonguei demais vereador Paulo Haddad eu te agradeço acho fundamental fazer essa fala aqui porque eu fiquei escandalizado de saber que há vereadores nessa casa que estão fazendo a defesa do tratamento precoce dessa maneira irresponsável é incompatível com a ciência e com a ética médica profissional com a ética de qualquer cidadão porque vender falsa promessa para as pessoas dessa maneira só induz as pessoas ao risco à morte às tragédias e isso nós queremos evitar muito obrigado vereador obrigado vereadores e obrigado aos dirigentes aí da rede Mário Gatti também ex-vereador né sempre vereador na verdade sempre vereador Pedro Torinho médico enfim o Pedro é importante essa sua fala porque se você apontou vários cenários primeiro que você participou de uma pesquisa randomizada né como já foi dito aqui as coisas quando são sérias elas tem que passar por um crivo da ciência a ciência ela preconiza isso né alguns tomam medicamento no seu caso foi a vacina e outros não tomam então toma aí o placebo né aquele aquela aquele pseudo medicamento ou medicamento ou soro fisiológico enfim aquilo que é aplicado ou injetado ou tomado por boca enfim mas isso aí tem um critério né de avaliação então você passou por isso a sua vida não mudou nada você continuou trabalhando e o resultado final foi que realmente a vacina ela era eficaz eu já tive uma fala aqui né que essa doença ela está nos ensinando a cada dia nós aprendemos mais então se nós nos reportarmos a população público que nos assiste vai lembrar que no início dessa pandemia e o Pedro e a Mariana aqui estavam as orientações era que só procurasse o hospital quando tivesse algum quadro respiratório importante ou seja tivesse com falta de ar né hoje já se sabe né que quanto antes a pessoa estiver ali numa oxigênio terapia então esse né é um é uma ação ou essa é uma uma intervenção dentro do hospital né uma uma terapia de suporte né oxigênio terapia ela é ela é sim importante traz bons resultados para a pessoa que está cometida do covid viu-se depois que algumas pessoas né nos quadros graves os quadros respiratórios graves que o pulmão estava comprometido né o corticoide né a dexametasona enfim o corticoide que era era a opção do médico ali no intensivista ele trazia uma melhora do quadro ele dava um suporte à vida dessa pessoa quadros de trombose que poderiam ser prevenidos com o uso né de anticoagulantes então e posteriormente né os quadros de embolia que poderiam levar à morte também mesmo o paciente sendo tendo curado da covid então esses são medicamentos comprovados né que tem comprovação científica os outros apenas seriam aí algumas indicações que eventualmente poderiam trazer algum benefício mas que a gente sabe que não não trouxeram não tem nenhuma comprovação científica então a importância da fala do vereador né então agente político também um profissional da área médica eu vou abrir é para Mariana depois em seguida é para o Cecílio eu acho que é importante talvez que nós façamos todas as perguntas ou vocês querem responder essas as perguntas dos vereadores da Mariana depois do do Cecílio depois a minha ou façam nós fazemos todas as perguntas vai fazendo a pergunta vai respondendo tá bom então vamos lá o doutor Sérgio vamos seguir aí aquilo que vocês acham mais 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 é produtivo então Mariana eu vou abrir você faça suas considerações fique à vontade faça os seus questionamentos em seguida seja o doutor Pedro doutora o doutor Pedro doutora Cíntia ou doutor Sérgio vão respondê-las tá bom muito boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Paulo que preside aqui a comissão de saúde boa tarde vereador Cecílio boa tarde Pedro nosso colega sempre vereador boa tarde doutor Sérgio boa tarde doutora Cíntia quero cumprimentá-los cumprimentar todo mundo que está nos assistindo e cumprimentar também os trabalhadores aí que possibilita essa reunião eu já tô alguns dias com algum problema de conexão na internet então tô tentando resolver ainda não consegui resolver então se cair eu sei que minha imagem tá meio ruim às vezes dá uma travada mas a gente vai vamos levando do jeito que dá né então já peço desculpas aí se cair é porque tá dando essa oscilação bom primeiro eu queria comentar um pouco essa fala importantíssima que o Pedro Tourinho traz né sobre a questão desse desse kit de mentira na verdade porque foi um combo de narrativas que foram construídas e que tem criado desinformação que tem levado muitas pessoas não apenas a essas a essas indícios né de efeitos colaterais mas tem levado pessoas a comportamentos inseguros né então essa e aí talvez esteja o principal digamos assim principal problema dessa discussão porque de um lado tem levado as pessoas para um comportamento inseguro e por outro lado tem justificado a negligência principalmente do governo federal no sentido de tomar medidas contundentes para o controle da disseminação do vírus né e aí é isso que o Pedro coloca no final sobre a questão de a gente tem visto vereadores aqui dessa casa fazendo que não são médicos que não são da área médica fazendo propaganda do uso desses remédios fazendo publicações nas redes sociais usando o tempo de tribuna para isso isso é muito sério porque uma coisa é digamos assim né uma pessoa um cidadão que não tem que está mal informado ou que está de má fé mas que não tem uma responsabilidade pública que não exerce o cargo público agora uma pessoa que exerce um cargo público fazer esse tipo de desinformação que tem uma influência que tem uma abrangência que tem acesso a TV como nós estamos tendo aqui isso é muito é muito grave então já quero dizer aqui que no dia de hoje nós estamos entrando com uma representação no Ministério Público eu a vereadora Guida Calisto a vereadora Paola Miguel e o vereador Paulo Búfalo estamos entrando com uma representação no Ministério Público pedindo responsabilização de autoridades aqui do município que tem usado da sua voz pública do seu espaço do sua função enquanto legislador para fazer recomendações de tratamento que já tem comprovação já tem aí todas as comprovações de que não funcionam e mais que isso que tem feito o incentivo e fazendo usando aí sem ter uma titulação na área de medicina está fazendo prescrevendo automedicação desse tratamento então nós estamos entrando com essa representação protocolamos no dia de hoje e acho que é importante porque a gente precisa cobrar as responsabilidades é claro que a responsabilidade maior é do governo federal Pedro citou aqui o uso de dinheiro público para comprar esse medicamento enquanto se negou a comprar a vacina lá no ano passado podemos citar aqui durante a crise que a gente viu em Manaus o ex-ministro da saúde o general estava em Manaus mas para fazer o lançamento de um aplicativo aplicativo do kit covid quer dizer a gente tem visto aí isso tem sido a desculpa para uma série de negligências e nós então resolvemos entrar com essa representação também para responsabilizar e coibir esse tipo de prática porque inclusive é uma injustiça com os trabalhadores da área da saúde que estão aí fazendo todo um trabalho de tentativa de educação da tentativa de conscientização tentativa estão extremamente cansados e tendo que lidar ainda com essa situação então a gente entrou com essa representação e espero que isso ajude a coibir esse tipo de prescrição irresponsável a segunda coisa que eu gostaria de comentar é sobre a questão que isso que o doutor Sérgio comenta sobre as internações e na verdade isso mostra quer dizer a gente teve aí uma digamos assim uma leve desaceleração no crescimento é lógico que isso mostra uma tendência mas ainda estamos em crescimento então estamos com os hospitais lotados mas a gente teve uma desaceleração agora a minha preocupação é o seguinte isso é reflexo de todas as medidas que foram tomadas com os percalços que essas medidas foram tomadas e aí municípios e governadores enfrentando o barcote do governo federal enfrentando inclusive juridicamente as tentativas do governo federal de atrapalhar porque não tem outro nome atrapalhar essas medidas mas isso mostra que provavelmente essa desaceleração foi reflexo dessas medidas de contenção da disseminação do vírus o problema é que na leve desaceleração a gente já está vendo reverter todas as medidas que foram tomadas então isso e a reversão dessas medidas a saída da fase emergencial tudo isso e tudo isso dá uma sensação para as pessoas de que a situação está menos ruim mas ela está ruim a gente sabe que está ruim os hospitais continuam lotados a gente continua tendo problemas então na verdade o meu questionamento é assim como do ponto de vista independentemente da gestão enfim da posição da gestão tecnicamente o que justifica essa reversão da digamos assim a gente regredir em termos das medidas de isolamento e aí uma outra pergunta é que foi publicado hoje no dia de hoje um alerta sobre a falta de medicamentos de sedativos para intubação o estado de São Paulo está falando que tem um estoque para 24 horas então e eu queria questionar como é que está essa situação aqui em Campinas há um mês atrás mais ou menos o superintendente do HC da Unicamp tinha feito esse alerta sobre a falta de medicamentos para intubação e aí assim eu imagino que deve ser uma situação uma situação assim dramática porque quer dizer se você não tem um sedativo para fazer intubação o profissional vai ter que fazer intubação sem o sedativo ou escolhe não fazer intubação a família escolhe entende é uma situação bem dramática isso né então minha questionamento é sobre como é que está essa situação do estoque de sedativos aqui no município de Campinas e a minha terceira questão é sobre esse anúncio da Secretaria da Educação do retorno das aulas presenciais no fim do mês a doutora Cíntia comentou aqui né quer dizer o adiamento que nós tivemos as aulas na rede municipal e também na rede estadual do retorno presencial as aulas as aulas virtuais com todos os problemas que essas aulas é que a modalidade remota traz também é levou a uma diminuição do contato das crianças e portanto da transmissão não apenas do Covid mas de outras doenças né e nós estamos entrando agora num período né a gente começa agora fim de abril maio começa o tempo é um tempo mais frio começa a circular o influenza enfim e aí a gente sabe que tradicionalmente né esse é o período em que você tem o aumento das doenças respiratórias em crianças a gente teve também na reunião anterior a questão o doutor Sérgio inclusive comentou sobre que como havia um controle né da internação de crianças a gente teve a reversão dos leitos infantis para os leitos adultos né de forma a suportar esse aumento então quer dizer a gente está num momento de uma leve desaceleração mas ainda tem uma situação grave de alta de alta de internação ou seja esses leitos são necessários estamos entrando num período que tradicionalmente a gente já tem mais internação de crianças a gente já viveu momentos aqui de falta de leito infantil na cidade de Campinas e o retorno às aulas anunciado nesse momento então a minha pergunta é uma pergunta técnica mesmo né eu sei né doutora Cíntia ou doutor Sérgio são profissionais competentes profissionais né que tem aí uma 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 qualificação técnica super importante então assim tecnicamente o que justifica quer dizer e como como lidar com essa situação desse retorno presencial nesse momento sem falar da questão da circulação quer dizer o retorno das aulas presenciais não é apenas as crianças que circulam mas são pais e mães que tem que levar os seus filhos na escola de transporte público enfim é toda uma circulação que acontece a vacinação que está acontecendo na rede na rede para os profissionais da educação é acima de 47 anos e a gente tem visto a internação de pessoas mais jovens né principalmente com comorbidades então assim eu quero uma pergunta uma pergunta até uma pergunta técnica o que justifica isso eu sei que existem problemas existe toda uma situação da situação do trabalho principalmente das mulheres a defasagem sobre sobre o processo de ensino aprendizagem que não vai ser não é uma situação simples de lidar a gente vai ter que passar anos não tem que ter políticas públicas e rever processos pedagógicos ou seja tem tudo isso mas nós temos uma questão que é prioridade hoje quer dizer a gente precisa controlar esse vírus né e aí eu já termino a minha a minha última questão que é já se tem dito e falado sobre inclusive nos Estados Unidos na Europa sobre risco de terceira onda né e aí a gente não saiu da primeira entramos numa segunda avassaladora e a gente né sem um controle da disseminação desse vírus como é que fica qual é a perspectiva para frente queria saber a opinião de vocês sobre a questão das variantes temos visto aí alertas né a Imperial College publicou né o risco do Brasil ser uma um laboratório de novas variantes nós temos a França já restringiu né a entrada de brasileiros sei que vários países têm adotado medidas rígidas de quarentena como o próprio Reino Unido tem adotado quarentena de brasileiros então enfim quer dizer esse é um cenário muito dramático que nós estamos vivendo e me parece assim que os gestores enfim não estão não estão talvez levando da forma séria que deveria principalmente o governo federal né quer dizer a gente tem visto aí agora tem uma CPI da pandemia que também já virou polêmica acho importante acontecer a CPI mas é eu queria colocar essas questões aí sobre como que como que vocês estão enxergando esse momento o momento agora e os desafios aí futuros a dora Mariana se me permite eu vou fazer algumas considerações depois eu passo a palavra para a doutora Cíntia no sentido ela complementa ou ela discorde eventualmente pode ficar à vontade para mas vamos começar pelo kit intubação vamos grosseiramente falar isso Pedro Torinha médico talvez o termo não seja correto esse mas é o termo que se entende sobre o que eu estou falando a questão de três semanas atrás nós tínhamos uma reunião com todos os hospitais privados de Campinas e a rede pública todos juntos a época nós já estávamos deslumbrando as dificuldades foi o início do não sei se o termo é correto mas na prática é isso do sequestro de medicação em algumas empresas pelo governo federal que foi feito de uma maneira atabalhoada sem respeitar as pessoas que já tinham adquirido esse remédio no planejamento já visibilizando deslumbrando problemas bom então a época a gente normalmente fora da pandemia a gente faz uma previsão de compra para 45 60 dias de modo a não correr risco de desabastecimento em situações eventuais naquela época três quatro semanas atrás nós estávamos com 15 dias de perspectiva de término de medicação com combinação com as empresas medicamentos já encomendados já planejados quantificados e as empresas nos procurando falaram que não teriam condição de entregar aquelas quantidades eles iriam fracionar as entregas então nessa reunião a gente tinha 12 e 15 dias para a rede de marugate sobre a qual a gente tem o controle e os hospitais privados já falavam quatro, cinco, sete dias no máximo de medicação depois dessa reunião isso eu estou falando há quatro semanas eu tive aquele pico foi uma semana que extrapolou qualquer perspectiva qualquer prevenção qualquer avaliação que tivéssemos breve sobre a situação e reduziu-se terrivelmente a ponto de semana retrasada passada na verdade a gente ter a perspectiva de sete dias aqui no marugate dez dias no máximo assim contando que ia chegar ia ser entregue a medicação com medo de que isso não fosse cumprido pelas empresas hospitais privados estavam falando em um dia e meio algumas ações a doutora Cíntia depois explica melhor na rede Mário Gatti nós temos alguns protocolos e usos alternativos de remédios de boa qualidade mas combinações de medicações começamos a usar um protocolo para o Mário Gatti hospital especificamente e outro para o hospital Ouro Verde de modo que a gente dividisse a quantidade de remédios e fosse usando com dois protocolos fosse driblando essa situação e essa situação persiste hoje acho que o próprio governo do estado eu vi na mídia que ele se queixou violentamente da maneira como isso daí está sendo feito que as empresas não estão conseguindo fazer entregas previamente combinadas então nossa situação é grave e nos angustia mais ainda porque como a doutora Cíntia falou nós estamos com demanda não-covid à porta e fazem dois meses e meio que eu estou bloqueando cirurgia eletiva mas não é só a eletiva aquela eletiva cosmética é a eletiva que começa depois de um ano se transformar em urgência são coisas que às vezes a gente já não consegue evitar e esses remédios são absolutamente indispensáveis como todos podem imaginar para anestesia uma anestesia geral então a situação além do problema de intubação dos doentes covid eu começo a ter problema de liberar principalmente o que mais está incomodando todos nós são os casos oncológicos se você perder o time de tratamento às vezes isso tem um comprometimento na parte na fase final do tratamento então hoje nós temos aqui em Campinas não estamos em colapso mas está nos preocupando bastante quanto às aulas aí eu quero falar eu faço parte do comitê lógico da saúde do município de Campinas e vou ser sincero e honesto eu acho assim se tivéssemos em condições europeias ideais eu falo europeia porque os Estados Unidos já põem um pouco em dúvida mas eles têm dinheiro mas os critérios são outros teríamos condições de ter tido volta às aulas em uma porcentagem dos alunos talvez não sei se didaticamente os mais necessitados tanto socialmente quanto educacionalmente falando talvez estivéssemos com as escolas preparadas deixando em casa quem tivesse mais condições de fazer atendimento remoto o problema é que qualquer restrição que se pretenda fazer é impossível fazê-la sem sem ajuda do governo federal porque é óbvio que alguma ajuda financeira tem que ser dada para quem está parado é impossível isso daí então tem uma contrapropaganda falta de ajuda do governo federal e você dentro do município você tem restrições fizemos uma restrição que nós julgamos dura obviamente podia ter sido mais dura em uma outra situação e que algum resultado já apareceu é pequeno não é o ideal mas é verdade que tem resposta isso daí quem fala que o lockdown é bobagem desculpa mas entramos na discussão do medicamento não sabe nada de ciência mas o lockdown palavra inglesa fechamento total nós temos problemas se você não contar com uma ajuda global uma ajuda do país uma organização central para isso em Campinas especificamente foi muito discutida a paralisação dos ônibus e nós chegamos ao seguinte impasse nós temos 60 mil profissionais que trabalham na área de saúde sendo que 25 mil desses necessitavam de transporte público se fizéssemos o bloqueio dos ônibus total como foi feito em algumas cidades menores iriam ter problema de acesso ao tratamento da chegada às UBS aos hospitais aos pré-hospitalares e isso falar mas por que a prefeitura não providencia o transporte essa dinâmica é muito complicada se organizada a curto prazo então eu acho assim eu acho que aqui nós fizemos o que pudemos temos receio do retorno sim quer dizer como liberar o quanto liberar porque é uma doença como foi dito nós estamos aprendendo a tratar dela agora a segunda onda ou a continuidade da primeira como queiram foi muito mais intensa do que a gente pretende imaginava seis meses atrás e que virá a próxima onda os especialistas afirmam com todas as palavras que ela virá mas de que maneira nós não sabemos porque temos alguns fatores novos um pouco de vacina talvez a população ajudando um pouquinho mais talvez a população colaborando consigamos amenizar essa próxima subida ou próxima onda e aí entra a terceira pergunta como que nós vamos nos conduzir nisso daqui como liberar então nós temos tido discussões duas, três vezes por semana no mínimo a doutora Cíntia faz parte disso entre os profissionais o que que nós podemos liberar o quanto que uma melhora só voltando um pouquinho a parte de número de mortes representa a doença que começou há 30 45 dias atrás esse número horroroso hoje até o Pedro Torinho citou de 2.800 em 2.000 e poucas mortes em São Paulo ele representa o quadro de março os pacientes que ficaram doentes em março mas diminuindo a entrada agora a gente tem uma expectativa que a gente consiga ter algum controle sobre isso porque se ela se isso não ocorrer e voltar a recrudescer nós vamos ter problemas como eu falei no início da fala vai chegar uma hora nós não vamos mais dar conta de dar suporte para os doentes que precisarem de hospital então é preocupante eu não sei se eu respondi totalmente a pergunta da vereadora Mariana mas é preocupante e a ideia da gente é que já o quanto que nós poderemos não desmobilizar e por outro lado nos preparar para o que vai acontecer só complementando pediatria vai aumentar a demanda nos próximos meses nós temos que ter um olhar para isso a questão que não quer calar quanto desmobilizaremos para compensar da pediatria isso nós estamos acompanhando no dia a dia para não cometer erros graves mas é uma situação de preocupação desculpa se eu me prolonguei também mas me exaltei mas é que na verdade a resposta não dá para ser muito mais curta que isso eu vou aproveitar então o gancho e vou complementar a fala do doutor do doutor Sérgio posso em seguida tudo bem essa situação das crianças isso realmente é muito angustiante principalmente para quando você tem mães que trabalham na saúde porque em nenhum momento nós pudemos fazer restrição com essas crianças em casa a gente teve que sair para a linha de frente não só o pessoal da saúde todo mundo que era de área de atendimento supermercado enfim as áreas prioritárias que não puderam parar quando a gente fala em retorno às aulas já existem estudos internacionais em que pese estes terem sido realizados em países que tem um controle social muito maior do que o nosso mas esses estudos tem uma derivação biológica não é apenas pelo fato de serem países mais organizados que a taxa de transmissão entre as crianças é menor a taxa de transmissão entre as crianças para a Covid-19 ela é menor muito provavelmente por fatores biológicos as crianças tem menos apresentação do receptor que se liga a uma proteína que tem na capa do vírus que chama spike proteína S então assim na faixa etária das crianças é mais difícil que o vírus consiga viabilidade para se replicar não é que não existam casos existem e até raros casos fatais mas populacionalmente é uma população de menor risco do que por exemplo a população que frequenta templos e igrejas e que tem um movimento também para poder voltar então assim voltar a aglomerar dentro de escola é ruim mas voltar a aglomerar na faixa etária mais acometida que são essas de templo de igrejas que existe uma movimentação para isso é pior ainda na relação em relação às doenças virais da infância é importante saber que mesmo antes da covid-19 havia o período de sazonalidade das infecções respiratórias e que essa sazonalidade ela acomete principalmente as crianças abaixo de seis anos é um público que frequenta creche que frequenta muitas vezes escolas que não tem ainda ensino formal são crianças antes da alfabetização essas crianças elas continuam frequentando informalmente abrigos creches aquelas mães de apoio existe um levantamento de que mais ou menos que em Campinas existem mais ou menos 200 creches não oficiais e que estão aglomerando essas crianças isto em si só representa um risco muito maior do que a gente pensar na abertura das aulas com população restrita 35% obediência ainda que questionável na metodologia aos protocolos sanitários né então assim crianças acima de sete anos frequentando a escola com baixa aglomeração com uso de máscara distanciamento respeito aos protocolos sanitários isso por si só não deve impactar a sazonalidade infantil e por si só também não deve piorar ou ser responsável por uma terceira onda agora de fato de onde vem essa história de permitir essas crianças frequentarem porque já existem estudos demonstrando que não existe muita viabilidade biológica para o vírus se replicar nesta população já na população de professores existe e é por isso que tem realmente que se priorizar a campanha de vacinação entre essas pessoas cumpre ressaltar aqui que nós tivemos diversos casos de contaminação de professores nos últimos seis meses inclusive com óbitos aqui no município mas é importante lembrar que as escolas estavam fechadas o risco maior de contaminação dessa população não é nas escolas então a gente precisa vacinar essa população não porque ela trabalha com crianças mas porque ela trabalha ela está em movimentação então isso vai ter que ser feito e está sendo feito dentro de uma política realmente de distribuição paupérrima das doses mas é o que a gente tem então você tem que ir priorizando populações de maior risco para depois ir para os menores riscos mas todos os professores terão que ser vacinados no momento essa faixa etária acima de 47 é puramente por uma questão de ter número de vacinas para essa população mas obviamente depois faixas etárias mais jovens vão ser contempladas assim como nós também vamos ter que fazer com a população de servidores expostos e até mesmo balconistas todo o comércio todo mundo vai ter o seu momento de ser vacinado porque está exposto mas em relação à escola existem muitos detalhes que a gente precisa pôr em consideração e que não é simplesmente o fato de aglomerar pessoas tem um tipo de população ali diferenciada complementando a sua pergunta em relação às variantes elas são muito preocupantes de fato cada replicação geracional do vírus ou seja quanto mais tempo o vírus passa em circulação na sociedade quanto mais pessoas ele contamina maior é o risco de em algum momento esse vírus apresentar mutações e essas mutações se elas forem viáveis para poder replicar o vírus mais e mais vezes a gente começa a desenvolver populações virais com variante para infecção muito mais agressiva isso é inclusive o que está preocupando os países da Europa em relação à terceira onda a presença de variantes porque não existiam as variantes lá no início da pandemia nesse segundo na segunda onda aqui em Campinas já ficou evidente para a gente que o comportamento da infecção viral era bem diferente do que aconteceu na primeira onda na primeira onda nós tínhamos os indivíduos vulneráveis sendo na faixa acima de 70 anos pessoas com muita comorbidade nessa segunda onda o nosso pico de faixa etária mais comprometida está entre 55 e 60 anos e chama muito atenção a população jovem obesa a obesidade ela aumenta em 12 vezes o risco para a morte só pelo simples fato de ser um jovem obeso ele pode até não ter hipertensão ele pode não ter diabetes ele pode ter uma saúde física aparentemente boa mas o fato de ter obesidade o coloca em risco para a fatalidade na doença da Covid-19 principalmente com a variante P1 então tem muita coisa nova que a gente está vendo com a doença essas coisas elas acabam até atrapalhando um pouco o planejamento macro que se faz para uma população porque você está preparada para uma determinada população igual por exemplo quando se fez a política de vacinar os mais velhos o conceito era de que os mais velhos estavam sob risco agora não dá para fazer uma política que vacine só as pessoas acima de 60 anos nós temos uma população jovem sob risco então isso vai com o passar do tempo sendo avaliado ponderado para que a gente possa implantar como política municipal já que a gente não pode contar muito com a questão do governo federal mas o governo do estado municipal tem viabilizado ou pelo menos se empenhado a gente tem acompanhado de perto o trabalho do devisa para poder fazer com que essa campanha seja o mais efetiva possível em Campinas uma coisa que eu achei muito interessante na fala do vereador Paulo Haddad quando ele fala da oxigenoterapia a oxigenoterapia é um tratamento precoce a gente tem que entender que é um tratamento precoce que se bem indicado muda o curso da doença e é uma pena que a gente tenha descambado para uma situação de ter que atribuir ao nome tratamento precoce essa imundície científica de trabalhos ruins e que acabaram descredibilizando o que é tratamento precoce tratamento precoce não é da ivermectina não é da hidroxicloroquina enfim não é isso o tratamento precoce deveria ser o acolhimento precoce o reconhecimento precoce a necessidade de acompanhar e de verificar quando é oportuno internar esse indivíduo isso a gente tem que melhorar a conscientização na população e eu acho que aos poucos vem melhorando eu percebi nessa segunda onda que hoje o nosso paciente ele está melhor informado ele pode até chegar para nós já tendo feito uso de hidroxicloroquina ivermectina enfim ele está mal informado também mas ele chega mais precoce a gente está conseguindo acompanhar esse movimento do gripário que o doutor Sérgio fez a estatística no início imagina se todos eles internassem não teríamos como ter resolução para isso nunca mas eles foram acompanhados a atenção primária foi parceira demais para poder acompanhar também a saturação desses pacientes então esse acolhimento precoce fez toda a diferença tem feito a diferença mas tratamento com medicação realmente precoce isso não vai impedir um dado curioso é que se a gente fizesse a pergunta na porta da admissão na UTI tomou ivermectina tomou hidroxicloroquina eu garanto que mais de 75% tomaram isso não impediu evolução para casos mais graves infelizmente no mais eu ia complementar a fala do Pedro Torinho mas ele acabou precisando sair essa ideia de tantas publicações a gente nunca viu na história da ciência uma doença que tenha motivado tantas publicações em velocidade tão absurdamente alta em um ano e isso abriu pela primeira vez na história de grandes editoriais grandes jornais científicos abriu uma prerrogativa perigosíssima que foi permitir a publicação de trabalhos científicos sem o processo sem o crivo do chamado peer review que é quando você todos aqui eu não sei se conhecem qual é o drama de um cientista quando ele quer publicar um trabalho não é assim a noite anterior ou tem vontade de publicar o trabalho no dia seguinte escreve para a revista não é assim é um processo penoso vai, volta o peer review faz várias perguntas questionamentos te coloca em dúvida manda corrigir vírgula não gostou do estilo do inglês e por aí vai mas isso serve justamente para reduzir situações como as que aconteceram no ano passado essa por exemplo do Didier Raul quando ele publicou o uso da hidroxicloroquina num jornal internacional isso foi uma publicação sem o peer review ninguém leu aquele trabalho de maneira crítica antes que ele fosse publicado e absorvido por pessoas que estão na linha na ponta e que não tem a formação técnica para poder muitas vezes criticar e acabaram comprando aquela história do jeito que colocaram no papel porque nós temos muito dessa cultura do que está escrito é verdade só que o papel aceita qualquer coisa e se não tiver o peer review é isso que a gente está vivendo hoje então a gente tem uma enxurrada de trabalhos ruins com critérios duvidosos que não tem inclusive a declaração clara de conflito de interesse eu posso ter no meio dos autores ali até acionistas de indústrias farmacêuticas e que a gente está tendo que lidar com os resultados de assuntos mal trabalhados o que vale a pena e eu sugiro principalmente para quem não é da área técnico-científica é acompanhar o site da Organização Mundial da Saúde tem um link muito bom com o jornal britânico de medicina o BMJ e ele faz um guideline ao vivo ou seja ele vai atualizando de três em três meses tudo que vale a pena e não vale a pena tudo que é lixo ele tira recomenda que não use tudo que existe uma potencial evidência ele vai trabalhando a favor daqueles dados e isso ajuda muito no momento de separar o joio do trigo principalmente para quem não está com aquele tempo todo de ficar levantando artigo vale a pena eu chamo a atenção inclusive que todas essas drogas que o Pedro Torinho mencionou o jornal ele faz muito claramente assim ó por que que isso foi considerado certo num determinado momento e depois não foi mais ele vai colocando assim os defeitos metodológicos ali que deveriam ter sido feitos por ocasião lá do peer review que não aconteceu e agora ele vem mostrando aonde estava o defeito por que que você caiu no conto do vigário por que que isso está errado então é muito interessante essa análise principalmente para quem não é da área técnica científica dos tratamentos de fato que a gente vê resultados melhores para redução de mortalidade para encurtamento do tempo de permanência esse UTI é o uso do corticoide porém com uma ressalva não é precoce esse uso então não adianta o pessoal começar a usar corticoide em casa isso vai dar problema isso aí só vai aumentar a hiperglicemia vai trazer efeitos colaterais gravíssimos a doença covid-19 ela é muito mais do que uma gripezinha óbvio muito mais do que uma síndrome respiratória ela é uma vasculite ela é uma inflamação gravíssima da microvasculatura dos pulmões dos rins tanto que 40% desses pacientes das nossas UTIs estão em hemodiálise tem uma inflamação importante também em áreas cerebrais tanto que 50% dos recuperados da covid-19 ficam com alguma sequela comportamental ou neurológica então assim é uma doença muito mais de amplo espectro do que só pulmonar e nesse contexto inflamatório o corticoide no momento adequado na dose adequada e com paciente sob controle médico durante uma internação ele é benéfico então é o único tratamento que até o momento tem evidência mais robusta favorável fora isso eu só queria complementar um comentário que é importante e foi falado também pelo Pedro Tourinho para a gente tomar um certo cuidado com esse conceito letalidade e mortalidade principalmente para a população que não trabalha com dados epidemiológicos para os profissionais que estão em outras atividades que não nessa se costuma muito confundir o que é letalidade e o que é mortalidade em linhas gerais a letalidade da covid-19 é baixíssima baixíssima significa que entre todas as pessoas que contraíram o vírus ao redor de meio a um por cento vai morrer no Brasil 2,9 atualmente pela doença já a mortalidade essa é alta a pessoa que internou no hospital com complicações da covid-19 complicações essas graves a ponto dela ir para um ventilador para assistência mecânica da respiração essa pessoa tem quase 60% de chance de morrer então a mortalidade vai ser alta isso impacta nos índices de mortalidade institucional os índices de mortalidade institucional que normalmente são ao redor de 5% 7% varia claro hospitais que tem uma população mais oncológica tem um índice de mortalidade maior nessa fase agora da covid a gente vai conviver com algo ao redor de 17% de mortalidade institucional então só para tomar cuidado para que a gente não fique confundindo a letalidade da doença é baixa mas a mortalidade daqueles que internaram é alta então é importante para que a gente fale a mesma língua e evite situações por exemplo onde um hospital comece a falar que o outro tem uma mortalidade maior que o vírus mata mais no outro hospital do que nesse e são conceitos totalmente diferentes bom eu não sei se eu falei demais mas se eu não falei algo que vocês queriam saber por favor me lembrem aqui muito obrigado doutora Cíntia a Mariana já me cutucou aqui que ela quer complementar a pergunta mas eu vou seguir o nosso rito aqui né vereador Cecília senão é só a Mariana fala e como como ela fala com propriedade faz um bons questionamentos a gente fica aqui escutando sem problema nenhum mas para ser justo com todo mundo né doutor Sérgio doutora Cíntia justificando já a saída do do Pedro Torinho do doutor Pedro Torinho ex-vereador por compromissos profissionais ele teve lá um entendimento aonde ele trabalha que ele faria parte dessa nossa reunião mas com o tempo dele bem reduzido então ele voltou para o trabalho então fica aqui de público meu agradecimento ao amigo ao colega de profissão Pedro Torinho eu vou passar para o vereador Cecílio para que faça suas considerações e também os seus questionamentos obrigado vereador Paulo Haddad boa tarde boa tarde vereadora Mariana Conte nossos convidados aqui né doutor Sérgio doutora Cíntia prazer em reencontrá-los eu estou de certa maneira até bem contemplado se tiver uma boa explanação acho isso muito importante aqui na comissão mas queria perguntar em relação as ações fora do hospital porque como foi dito as pessoas internam e quanto mais cedo ela detectar a doença e poder fazer aí a restrição da circulação dessa pessoa ela vai ter disseminar menos o vírus e isso é muito importante né inclusive o assim as orientações em casa porque é uma tendência da gente relativizando eu já sei tudo já tomo os meus cuidados entende e não é bem assim a gente precisa sempre estar sendo lembrado que a situação não está boa né então eu queria que vocês comentassem um pouco isso sobre inclusive a testagem né que nós temos cobrado um pouco isso de realização dos testes mas ainda não está sendo o nosso ver a contento em relação as questões a questão dos insumos doutor Sérgio comentou né mas eu eu não escutei o senhor falar sobre a questão de oxigênio nos hospitais nas UPA se isso está regularizado a gente tinha também essa preocupação né se está se isso está regularizado tá certo também que vocês comentassem por gentileza sobre a vacinação da gripe a gente tem aí já chegando já estamos preparando aí a campanha né então eu queria que vocês comentassem um pouco como é que está a estratégia do município para a cobertura vacinal da gripe e a gente também ir ajudando a conscientizar a população que isso é muito importante sobre a questão da educação a doutora Cíntia comentou nós tivemos uma reunião na comissão que analisa os impactos da covid que é presidida pelo vereador Rossini na Câmara Municipal e nós recebemos a visita a participação da doutora Eliana Maral da Unicamp e ela também do Conselho Estadual de Educação nos fez várias informações nos trouxe explicações importantes uma delas doutora Cíntia ela disse olha é muito difícil a gente dizer que é tranquilo não é tranquilo voltar às aulas mesmo com o protocolo e ela explicou naquele momento que o Conselho Estadual de Educação aprovou o retorno com os 35% mas ela fez uma observação que eu julgo também importante queria trazer aqui para o debate que é uma segmentação das pessoas testar quem vai voltar e aquele público que é mais próximo da escola para evitar também a circulação das pessoas que a gente sabe que isso acontece então foram observações que eu anotei achei importante queria que vocês comentassem também e sem dúvida nenhuma o município está sendo pressionado fortemente o prefeito os secretários para retomar as aulas principalmente as aulas da educação infantil das escolas privadas muito em função deles estarem sem dúvida nenhuma com problemas financeiros como todos que estão fechados tem esse problema então é muito importante que o município trabalhe isso eu penso que essa também é uma medida que que é fora da entrada do hospital são medidas complementares que ajudam e muito para que as pessoas fiquem mais calmas tenham condição de pagar suas contas portanto e possam respeitar esse período de distanciamento que ele é fundamental para baixar a curva e ter a saúde condição de atender e aí neste aspecto eu queria fugir da questão da pandemia um pouquinho mas para perguntar algumas coisas que são para nós aqui muito importantes que é por exemplo doutor Sérgio aqui no no PA Campo Grande nós não temos eu moro aqui na região do Campo Grande nós não temos a doutora Cinti também conhece aqui os pediatras nos fins de semana mas nós temos a rede que está gerenciando todos os PAs então por que essa diferenciação entende alguns tem outros não tem e o nosso que faz parte da rede também está sendo gerenciado porque não tem o pediatra ainda nos fins de semana que isso é muito importante para a gente então esse esclarecimento inclusive a gente fez fizemos documento nós documentamos isso a outra questão e aí para a doutora Cintia talvez mas comentar doutor Sérgio por favor sobre os exames o senhor chegou a comentar cirurgias eletivas paradas e a gente entende sem dúvida nenhuma as condições difíceis que a saúde está enfrentando mas tem algum plano para isso e também para os exames exames são importantes e cirurgias por exemplo oftalmológicas enfim o senhor falou da oncológica mas não é só até a questão odontológica também tem problema de represamento e a gente fica sempre recebendo reclamações das pessoas dos pacientes que precisam desses serviços e infelizmente não tem quero finalizar pedindo que vocês também façam algumas considerações doutora Cintia comentou isso em relação a saúde básica no centro de saúde que nós enfrentamos uma questão que eu julgo complicada em Campinas embora tenha contratado alguns médicos mas nos centros de saúde Campinas enfrenta uma dificuldade de fixar médicos eu digo isso porque eu uso muito assim eu conheço aqui o centro de saúde de vez em quando eu passo lá e as pessoas me cobram quando a gente consegue um médico bom para o centro de saúde ele logo sai entende então essa relação de confiança que se estabelece com o médico no centro de saúde é fundamental e ter uma equipe completa nas unidades de saúde no centro de saúde dos bairros também é fundamental porque não é só o médico a gente sabe disso eu sou do conselho de saúde há muito tempo acompanho e vejo o quanto isso é importante queria também um comentário dos senhores sobre essa questão obrigado credor Paulo Haddad acho que eu vou na mesma linha vou responder o que eu puder toda a gente a complementa ou a seguir ou quiser interromper não tem problema nenhum então primeira pergunta do exílio a respeito das ações fora do hospital realmente é uma preocupação e a gente tem a gente tem trabalhado muito junto com a Secretaria de Saúde a gente tem discutido muito a formação a organização a oferta de ambulatórios pós-covid que eu acho que isso vai ser vital e precisa contar com especialistas ele precisa isso está sendo estudado com certeza mas o problema é que durante essa confusão da pandemia essas implementações não são simples já devia ter acontecido e mais de uma vez não existe uma organização central para isso e a gente está tendo que atuar no município a partir do município para o próprio município o que às vezes dificulta um pouco a ação mas esses ambulatórios obrigatoriamente vão ter que ser montados até pelas sequelas que a doutora Cintia já comentou são sequelas graves multidisciplinares que precisa de um atendimento de um apoio grande para essas pessoas a segunda são a nós temos discutido começamos a discutir na devisa fazer fazer mais fazer mais a equipagem mesmo a partir do doente o entorno dele a gente fazer testagens dos doentes para começar a detectar isso daí já está já é bem definido como pode ser feito pelo mundo todo e nós temos uma dificuldade enorme nesse país fazer isso e essa testagem pode ser feita até dentro do município em regiões mais afetadas a gente consegue mapear dentro do município áreas mais afetadas então a secretaria de saúde isso faz mais parte da devisa do que da rede hospitalar e pré hospitalar mas a gente tem discutido muito a implementação disso daí porque vai fazer um diferencial não tenho dúvida nenhuma na sequência dessa doença que veio para ficar vou falar o português claro ela não vai sumir então ao longo do tempo nós vamos precisar dessas ações para minimizar as consequências daqueles que sobreviveram à doença quanto à vacinação da gripe ela é absolutamente só um complemento nessa questão viu Paulo existe uma articulação uma conversa com a Unicamp que por exemplo tem condição de fazer esses testes aqui mesmo para agilizar inclusive a devolutiva de resultados no caso dos testes na verdade é você disponibilizar teste você tem que ter o teste o resultado do teste é factivo de você conseguir com a Unicamp eu sei eu acho que tem que ser um acordo global só que como a Unicamp ela fica só para vocês entenderem vocês já sabem disso estou falando para a população a Unicamp ela fica na regulação do estado não é do município ela faz parte como ela é uma entidade estadual então às vezes as ações do município não são necessariamente aderidas assim junto a Unicamp mas ela é um parceiro imenso tanto é que como nós vamos fazer a testagem dessas mutações do vírus deixamos com o instituto em São Paulo que não nos deu resposta durante dois meses a Unicamp depois de três semanas já não ofereceu a resposta que havia o subtipo aqui vigente na cidade então são correlações às vezes que a gente acha que é natural mas não são tão naturais e tão fáceis assim mas com certeza todo mundo envolvido com a ciência sabe o óbvio que nós vamos ter que acompanhar esses pacientes num número cada vez maior de sequelas da Covid mesmo os casos mais leves nós não sabemos se vão deixar alguma sequela importante mais no futuro e a vacinação da gripe vai nisso quer dizer a gente sabe que se você prevenir contra a gripe você evita quadros pulmonares e tira uma predisposição para ser afetado pela Covid então essa vacinação já está para começar ela vai começar pelo pessoal da saúde já vai aqui os hospitais já vão começar a fazer isso daí agora imediatamente essa semana próxima e está no radar e tem que e essa vacina a gente espera que tenha em número suficiente que todo ano teve agora nós contamos que ela chega em número suficiente e essas sim serão aplicadas em todas as UBS de modo como todo ano foi feito de modo que você pulverize a aplicação e mais uma vez também evitando a mistura dos pacientes com Covid dentro dos postos de saúde você consiga separar isso daí manter esse cuidado então essa vacina é absolutamente indispensável deixa eu ver mais aqui bom a educação nós já discutimos a doutora Cíntia falou é um problema nós entendemos isso daí é difícil existem os dois lados entendem que tem motivo suficiente mas a gente acha que um ano sem a educação nós precisamos começar a cuidar das crianças o mínimo de risco possível não podemos ficar numa posição confortável de falar não vamos fazer nada vamos deixar as crianças em casa até pela heterogeneicidade da nossa sociedade tem muita gente que não tem apesar da qualidade de não ser a mesma você pode fazer uma aula à distância mas tem uma faixa da população que simplesmente não tem acesso a isso então nós precisamos minimizar o risco e ver o quanto que a gente pode avançar usando a experiência de quem já está fazendo isso há algum tempo que é muito frequente na Europa vai dar discussão vai nós vamos ter que selecionar existe o problema econômico ninguém esconde isso nós sabemos mas a gente como médico como profissional da saúde a gente tenta manter uma distância disso e falar em ciência mas a sociedade é um todo a gente não consegue isolar totalmente as vozes destonantes disso e que também tem algum tipo de peso virador Cecílio quanto ao campo grande e a pediatria nós temos um problema sério que se chama não é o campo grande chama-se pediatria é cada dia forma-se menos pediatra segundo a rede com aposentadorias com saídas nós temos uma falta de um número significativo de pediatras nós já estamos resgatando nós estamos solicitando eu estou sem a lista aqui mas salvo engano 40 ou 50 pediatras de um concurso já feito pela prefeitura eles já estão em fase de eles vão ser emprestados para a rede Mário Gatti a partir da Secretaria de Saúde é um concurso feito acho que um ano e meio dois anos atrás e isso daí já está em processo de exame de seleção de exames médicos nós esperamos contar com esse quadro tanto de pediatra como de enfermeiros como de clínicos gerais isso daí já está acordado com a Secretaria de Saúde eles vão chegar e nós vamos ter que fazer contratos emergenciais porque não tem profissionais nesse concurso que são os técnicos de enfermagem isso daí nós vamos ter que contratar nós estamos em processo de contratação emergencial porque a gente não pode fazer concurso no Correio desse ano por conta de lei federal em torno de 170 salvo engano 160, 170 técnicos de enfermagem então nós estamos tentando recompor o quadro por quê? porque em fim de semana geralmente cai o número de atendimentos historicamente nas UBSs então a gente considera que tendo pediatra em duas ou três UPAs a gente consegue de uma maneira precária mas dar conta dos casos mais graves de pediatria agora a ideia é que todos tenham o quadro completo para a gente assistir melhor a população espero que a gente consiga corrigir em parte isso daí num período curto acredito em um mês e meio dois meses a gente vai estar atuando e só para não esquecer nós contamos fortemente com as faculdades de medicina que estão fazendo estágios então nós temos a Unicamp que só não entrou ainda no Anchieta Metropolitano com pediatria e clínica geral eles vêm com preceptores e com os alunos internos quinto e sexto ano a PUC já está em fase de organização talvez com o campo grande quase com certeza e a São Leopoldo Mandic que estava no Carlos Lourenço e agora está tendo que atuar um pouquinho no campo grande no São José para ajudar não só no treinamento que é uma função nossa da Rede Marugato é um sistema de ensino mas também na assistência e no conhecimento do SUS botar essa meninada para conhecer o sistema SUS que é dele que ele depende no futuro então todas essas ações visam minimizar essa falta que nós sabemos não digo crônica mas que é de longa data desse tipo de profissional quanto aos outros profissionais que eu falei da oncologia vou deixar para a doutora Cíntia porque através do Ouro Verde ela vai falar melhor sobre oftalmologia nesse período agora que acontece e a fixação do médico é um desafio é um desafio porque é complicado a gente tenta existem algumas ações para tentar fixar melhorar o salário de quem trabalha mais longe mas tem o problema da violência enfim é uma série de fatores que é uma discussão mais ampla eu não sei responder como que a gente soluciona isso mas que tem que alguma ação ser feita e a gente tem que melhorar eu sempre acredito que se você melhorar a ambiência melhorar a situação de segurança nas UBS a gente consegue levar o médico até lá a distância não é o principal fator eu acho que a segurança é que implica nessa deserção tanto é que isso é um dado que eu vou dar para vocês às vezes faz um concurso e ele é chamado para as UBS para a rede ele não aceita se abrir um espaço no hospital no Marugato a pessoa quer então você percebe que ainda existe um conceito que na minha opinião a gente vai mudar botando os estudantes de medicina dentro do SUS para eles saberem o que é o SUS se acostumarem e aprenderem a trabalhar com o SUS ficou escancarado que é um sistema que só tem que ser aprimorado mas que é absolutamente indispensável para a nossa sociedade hoje Dra. Cíntia fique à vontade é vereador Cecílio não sei se alguém quer replicar alguma coisa mas só para eu estou à disposição prossigo eu vou responder algumas dúvidas do vereador Cecílio que não foram ainda respondidas em relação às eletivas nesse interim de 2020 a 2021 nós mantivemos todas as cirurgias que fossem de cunho emergencial urgência trauma e oncológico a exceção dessas foram mantidas as eletivas de oftalmo por exemplo cirurgias de catarata e as cirurgias eletivas de otorrino porque essas especialidades trabalham com uma modalidade que permite o que a gente chama hospital dia o paciente chega de manhã faz a cirurgia e sai no mesmo dia de modo que o tempo de permanência hospitalar dele não requer leito não requer internação em UTI então nós mantivemos a produção destas especialidades em que pese no último mês em março quando de fato houve um aumento muito avassalador do número de casos nós tivemos que temporariamente suspender até estas de hospital dia para que a gente pudesse economizar as medicações anestésicas para uso nas UTIs covid então foi uma estratégia para que a gente pudesse garantir estoques e é claro que a gente sabe que é chato postergar cirurgia mas a maioria dos pacientes eletivos sequer queriam vir por procedimento neste momento da pandemia a maioria inclusive recusava o convite se tivesse que vir por volta de fevereiro janeiro nem estava no pior momento a gente já estava tendo uma baixa adesão é natural a população fica com medo quando houve que o hospital ouro verde é referência no atendimento covid ele entende que o fato de estar indo para uma cirurgia eletiva já o coloca em risco em que pese a gente está seguindo todos os protocolos de testagem desses pacientes de eletiva mas é claro que enfim no momento oportuno nós vamos reabrir essas agendas eletivas na mesma atuada os exames também estão sendo feitos desde que eles sejam relacionados a casos oncológicos pós-traumas ou emergências então os exames de alta complexidade como tomografia ressonância ultrassom eles têm sido feitos priorizando esta população de fato não teria muito sentido a gente trazer um usuário para fazer por exemplo um ultrassom eletivo de abdômen para mapear uma vesícula que pode estar com cálculo se ele não vai operar agora ele vai ter que operar daqui a meses então assim o ideal é que a gente faça os exames pré-operatórios próximos da época onde a gente de fato puder viabilizar o procedimento em relação a vacinação da gripe só complementando a fala do doutor Sérgio que ela já começou desde dia 13 nós já estamos vacinando os profissionais de saúde de toda a rede hospitalar a rede marugato inclusive os PAs na próxima semana agora dia 19 começa a faixa etária abaixo de 6 anos puérperas até 45 dias de pós-parto então está começando por essa faixa etária mais jovem duas semanas depois começa a faixa etária acima de 6 anos mas com comorbidades que são doenças pulmonares graves pacientes que têm condições de restrição de mobilidade acamados e tem uma programação já toda prevista bem descrita inclusive quem entrar no site do Dvisa tem essas informações lá quando o doutor Sérgio fala que a covid veio para ficar eu aposto que todo mundo aqui tem um momento de melancolia porque não é fácil a gente ouvir que a covid veio para ficar mas veio gente porque a gripe espanhola em 1917 ela veio para ficar ela matou 100 milhões naquela ocasião e até hoje a gente tem o vírus da influência circulando entre nós motivo pelo qual a gente faz vacinação todo ano o que a gente espera é que com a vacinação da covid a gravidade dos casos vai cair a gente vai tirar o pé da lama vai ficar melhor a gente vai poder circular melhor mas esse vírus vai existir então por isso esse vírus vai passar a formar o pool dos vírus contemplados nas vacinações anuais só que de vez em quando a gente vai ter casos mais complicados e é por isso que numa estratégia até a longo prazo nós vamos manter leitos covid mesmo fora das ondas não na quantitativa que a gente tem hoje mas alas preparadas para receber essas pessoas que por alguns anos ainda vão precisar de atendimento hospitalar de alta complexidade ventilação mecânica em decorrência da covid mesmo quando a vacinação já estiver amplamente distribuída na população isso acontece aconteceu com a influência é um comportamento que a gente vai esperar que aconteça também com a covid e por último complementando a pergunta do vereador Cecília o que fazer se eu tiver o que eu faço em casa faça repouso isolamento hidratação use antitérmico se necessário e procure assistência médica para avaliar como que está a saturação a medida da oximetria é um aparelhinho muito simples que é colocado na ponta do dedo avalia a saturação e ali existe um indicador indireto do grau de comprometimento do pulmão porque nem todo mundo que pega covid tem um comprometimento acentuado do pulmão aliás a maior parte não tem mas é isso que vai ser feito o mais importante é nesse princípio fazer o isolamento se hidratar e procurar assistência médica acho que respondi a vereadora Mariana acho que tinha uma complementação ela colocou aqui no chat mas eu não vi a pergunta só responder para o vereador Cecília uma coisa que eu esqueci a respeito do oxigênio o oxigênio ele está dentro de um controle bom nós não temos problema de entrega a única dificuldade é que não existe mais cilindro nem tanque de oxigênio então se eu quiser abrir uma unidade nova eu vou ter muita dificuldade por conta do repositório que é um tanque que você carrega mas as empresas teve um período crítico até de logística que elas normalmente entregavam uma vez por semana a cada 10 dias precisavam entregar a cada 2, 3 dias então estava tendo um problema mas agora ele está aparentemente sob controle mas é o que eu sempre falo tudo tem um limite na vida então por enquanto não temos assim a perspectiva mais preocupante é das medicações mesmo o oxigênio está sob controle desculpa ele obrigado doutor Sérgio doutora Cíntia infelizmente nós temos a nossa cultura só um minutinho Mariana eu já vou te contemplar fique tranquila não seja tão ansiosa nós temos uma cultura eu acho que isso aí faz parte do brasileiro quando ele vai a unidade básica de saúde ou vai a algum hospital ele quer sair de lá com uma lista de medicamentos prescrito para ele porque isso dá para ele a sensação ou a segurança de que ele está medicado bem medicado e a sua doença está bem assistida eu tenho escutado falas de vereadores aqui nessa casa dizendo o seguinte o paciente vai até a unidade básica e só estão prescrevendo de pirona só antitérmico e as pessoas estão morrendo e nós temos que mudar não é assim que se faz e aí eu vou pedir para a doutora Cíntia reforçar vem todo aquele histórico de novo todo esse embate de tratamento precoce que hoje ele já não fala mais em tratamento precoce ele já isso já ficou desgastado porque não está prevenindo nada não é precoce porque não está prevenindo nada então ele tem que fazer o tratamento porque a pessoa já está doente não é Mariana que não é Cecília e já mudaram o discurso já mudou então eu vou pedir depois eu vou fazer os meus questionamentos depois já vou passar para Mariana também se ela quiser já aproveitar o gancho e a gente depois já parte para finalizar para que a doutora Cíntia ela reforce aquilo que foi dito aqui aquilo que funciona aquilo que não funciona só a título de esclarecimento às vezes aqueles que estão acessando as redes ou a própria TV Câmara não acompanharam desde o início então a gente também partiu para um debate em termos de medicamentos que possam ser utilizados como suporte no tratamento da Covid vou pedir também para a doutora Cíntia já que a área dela nós temos aí várias implicações seja problemas pulmonares neurológicos eventualmente quadros de trombose nos pacientes acometidos pela Covid que ela falasse um pouquinho já que a área dela dos problemas neurológicos a ampação de forma bem sucinta para que a população tenha aí algumas informações e para o doutor Sérgio para não ficar sem nenhum questionamento doutor quem fica por último infelizmente as perguntas acabam se exaurindo e a gente fica contemplado fico muito feliz com toda a participação efetiva tão contundente dos vereadores que me antecederam mas nós temos aqui os números de mais de 2 mil 2 mil e 90 e poucos mortos no estado de São Paulo e a realidade de 52% dos pacientes que adentram para uma UTI ou ele precisa de um tratamento dentro de uma UTI e eles acabam vindo a óbito eu quero saber doutor Sérgio qual é a realidade nossa aqui em Campinas eu não tenho esses números então o senhor poderia passar para a população que nos assiste não sei se os vereadores também tem mas passar isso para a gente e qual seria a projeção dentro desse cenário que nós vivemos de várias medidas de parabenizar já o prefeito Dário Saad de parabenizar o secretário Lair Zambon parabenizar o senhor doutor Sérgio doutora Cinti toda a sua equipe por dar esse suporte técnico e isso esse embasamento científico fez com que vocês tivessem aí barreiras sanitárias medidas mais restritivas isso acho que está se refletindo nos dias de hoje então qual seria a projeção para as próximas semanas antes que vocês respondam eu vou abrir para a Mariana eu vou pedir a gentileza Mariana nós já estamos com o tempo quase esgotando estamos com duas horas de programa de reunião que eu acho que é extremamente importante faça só o seu questionamento aí assim te aproveita e já responde as minhas perguntas e a sua tá bom? obrigada Paula eu estava ansiosa aqui porque eu acho que eu acho que a gente está lidando a gente está combatendo não apenas a pandemia mas uma série de narrativas que estão que se espalham muito fácil e eu vejo que é sempre um telefone sem fio né então assim as pessoas começam a reproduzir coisas que na verdade não são eu tenho certeza que não foi isso que a doutora Cintia falou eu tenho certeza que a doutora Cintia fez uma fala né embasada mas hoje na sessão nós já ouvimos vereadores dizendo que crianças não transmitem hoje nós nós ouvimos essa essa fala então eu estava muitas vezes eu queria eu gostaria que a doutora Cintia especificasse o que ela falou né só pra gente ter bastante bastante clareza do que nós estamos falando porque a gente já ouviu isso hoje na sessão o vereador falando que criança não transmite está provado que criança não transmite então eu acho que isso é importante o segundo ponto a questão que me preocupa também é nós sabemos que existe uma série de problemas principalmente por conta dos trabalhadores e principalmente das mães trabalhadoras né pela falta das escolas né e da educação infantil agora a questão é a seguinte com o protocolo 35% por por dia né com revezamento isso não vai não vai solucionar esse problema né na verdade assim a questão o que foi o que deu alguma sustentação ano passado foi o auxílio emergencial foi o auxílio emergencial e a dupla cota para as mães chefes de família com crianças é com mãe solo né então na verdade assim eu sei que a gente aí entra no embate com o governo federal houve uma uma suspensão do auxílio emergencial houve a redução do auxílio emergencial mas o fato é que do ponto de vista do trabalho o retorno das aulas não vai solucionar o problema das pessoas que hoje estão sem condições de trabalhar né então nós estamos discutindo renda básica vários municípios têm adotado não acho que deve não vai ser suficiente também eu acho importante município para adotar mas não vai ser suficiente mas assim a questão é a seguinte me parece assim que está tendo uma meio que isso tem sido anunciado como uma solução milagrosa para o problema do emprego e a gente vê que são os mesmos que defendem o kit covid o kit o kit mentira que defendem a a volta a abertura das aulas mas são os mesmos que defendem inclusive a não suspensão das atividades que fazem manifestação contra as medidas de restrição e na verdade o que aconteceu na Europa foi que a Europa decidiu na decisão correta restringir as atividades como um todo como cultos como comércio restringir de fato controlar o vírus para poder abrir escola então a gente tem feito eu fiz questão de fazer essa fala porque eu acho que as coisas vão sendo reproduzidas e nós temos que ficar enfrentando mentiras e o qual é a minha minha preocupação a minha preocupação é o que isso sinaliza sinaliza o seguinte para a população como um todo a situação está controlada e é menos grave eu acho que isso leva a uma situação aumenta agrava o comportamento de risco então é isso encerro por aqui Paulo fui bem rápida bom então acho que eu vou seguir aqui eu acho a sua fala perfeita vereadora eu acho que realmente a gente não pode cair na armadilha de colocar no mesmo balaio de intenções às vezes más intenções a vontade de tratamento precoce e descompromisso com o risco da doença e voltar às aulas e tudo no mesmo balaio a gente precisa filtrar alguma coisa assim o que eu disse e volto a dizer é que a transmissão ela depende muito da carga viral que uma pessoa doente tem e as crianças por terem naturalmente menos exposição de um tipo de receptor que a permite que o vírus grude na mucosa do nariz da orofaringe elas têm menor carga viral elas transmitem transmitem mas com menor carga viral do que adultos e isso o que eu quero chamar atenção não é para que as pessoas passem a ter um comportamento despreocupado quando estão na presença de crianças mas que elas se preocupem ainda mais quando não estão na presença só de crianças né os professores não convivem só com crianças eles convivem com outros adultos com pessoas que levam essas crianças até a escola tem muita coisa que precisa colocar clareza para que a gente também não caia no extremo nem de falar que criança não transmite ou que criança é o ser que mais transmite porque aí também a gente estaria incorrendo num erro de análise biológica né mas assim falar que não tem risco isso é errado eu concordo muito com a fala do vereador Cecílio quando ele traz a doutora Eliana Amaral de que há um risco há um risco mas é um risco que a gente tenta ir trabalhando com as medidas de contenção um ponto interessante numa das políticas de países europeus foi a política feita pela França que não suspendeu as aulas para os filhos de profissionais da linha de frente então assim veja que existe muita coisa implicada que não é simplesmente fazer um lockdown ele tem que ser feito com alguns controles estratégicos porque se nós de fato fizéssemos todos nós um lockdown nós teríamos dificuldade até de acessar o pessoal da linha de frente né então existe sim algumas medidas que são feitas com risco mas é um risco mais controlado um risco medido outro país que também optou por fazer um controle permitindo crianças à escola não nesse momento agora de março porque realmente eles tiveram um pico que justificou retezar novamente foi o Canadá que teve uma experiência exitosa com a volta de crianças às escolas mas numa aglomeração controlada numa população controlada em vez de serem todas as crianças serem uma parte dessa população eu citei França e Canadá porque são países que também trabalham com um sistema de saúde público não é como o nosso mas é mais fácil da gente entender outra política também que foi importante que permitiu parte das crianças voltando à escola foi a Inglaterra também sistema de saúde público mas não é a situação da gente chegar ao extremo aqui de falar que isso foi feito sem controle nenhum sem cuidado nenhum desmedidamente porque criança não transmite isso seria de uma pobreza que não é não é certo falar assim né agora a gente precisa entender que em algum momento a gente precisa retomar existem várias coisas implicadas aí quando a gente deixa crianças fora da escola tem o risco alimentar o risco de violência doméstica e sexual existem vários outros problemas quando a gente faz um lockdown tão restritivo que não permite uma abertura progressiva da volta das crianças à escola em relação ao a fala do do vereador paulo é muito interessante eu também vi essa fala hoje fiquei incomodada vereador ó mandaram pra casa só com a dipirona graças a deus mandaram né porque se tem uma evidência científica que funciona é que a dipirona é um antitérmico ela baixa a temperatura então se uma pessoa está com febre ela tem que ser mandada com dipirona pra casa porque é restrição controle da temperatura então isso sim tem uma evidência científica agora se falarem que dipirona mata o covid mata coronavírus aí não né mas é um tratamento adequado sim a gente deve dar antitérmico para as pessoas que estão com febre doutora eu fiz mais um questionamento que é para que a senhora falasse alguma coisa algo sobre as sequelas neurológicas não sei se tem 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 como passar para a população essa informação que eu acho que nós não abordamos isso então perdão esqueci de fato anotei aqui esqueci de falar durante a fase mais grave das formas mais graves da covid-19 existe um processo inflamatório que acaba atrapalhando atrapalhando o funcionamento de algumas proteínas que a gente tem no sangue e que são chamadas proteínas da coagulação eu vou falar de maneira mais leiga para que me compreendam mas o que eu quero dizer é que a presença da doença numa fase mais avançada leva a um comprometimento dessas proteínas de coagulação e a uma tendência de se formar trombos coágulos dentro de pequenos vazinhos da circulação isto pode acontecer na fase aguda da doença ou pode acontecer em até alguns meses após a doença a presença desses trombos ocasiona situações como risco maior para trombose venosa cerebral para trombose pulmonar para infarto cardíaco para AVC porque são todas situações onde há a formação de um coágulo que entope a circulação se for a circulação arterial a gente fala que é um infarto no coração ou então um AVC se for a circulação de veias aí é uma trombose então isso é um processo sério mesmo estima-se que até 15% dos pacientes que evoluem para forma grave vão ter alguma manifestação de trombose isso é possível do médico intensivista diagnosticar esse risco precocemente através de um exame laboratorial um marcador que é disponível no SUS que nós utilizamos muito frequentemente nas unidades hospitalares da rede Mario Gatti que é um exame chamado DIMER-UD a gente usa esse exame justamente para estimar o risco a evolução desse processo de agregação de trombose nos pacientes e isso inclusive faz com que o profissional prescreva medicações para de maneira leiga afinar o sangue para reduzir a formação desses trombos mas existe sim um risco um nexo causal Obrigado doutora Cíntia doutor Sérgio agora fica aí o meu questionamento né para o senhor responder aí a gente infelizmente tem aí algum tem manifestação no chat aqui mas infelizmente nós temos que caminhar para finalizar isso aqui pelo tempo né que já está se exaurindo e a gente já foi orientado a finalizar essa nossa reunião Ok rapidamente também eu vou falar esse número de mortes com certeza vocês perguntaram nosso número de mortes em UTI ultrapassa 50% como aqui descrito no estado foi feito no estudo de óbitos dos doentes entubados ou que passaram por UTI quando nós discutimos na sala de situação que é uma reunião semanal feita em conjunto com toda a secretaria de saúde nós falamos em torno de dois terços dos pacientes talvez um pouquinho menos mas com certeza em torno de 60% 50 entre 50 e 60% ocorre nós vamos tem estudos que nós vamos saber a real situação disso à medida que fomos tendo os meses passando e fazendo as estatísticas nas próximas semanas o que que nós vamos fazer sinceramente nós temos que monitorar semana a semana a gente precisa tomar o cuidado de não cair na tentação de se entusiasmar com a diminuição da chegada de pacientes às nossas portas UBS pré-hospitalar e hospitalar e começar a liberar todas as atividades mas uma coisa é a gente pensar em fazer isso com muito comedimento e a outra é o povo entender que já chegou nessa situação então até a maneira de nós nos comunicarmos com a população precisa ser cuidadosa que um eventual entendimento que nós estamos muito otimistas pode predispor a uma liberação geral se é que eu posso usar esse termo então até esse cuidado a gente tem que tomar mas sinceramente nós temos que ir monitorando passo a passo e por lei até nós temos que nos guiar também pelos passos dados pelo estado de São Paulo então a gente precisa ir para e passo e monitorando e tomando extremo cuidado com a liberalização mas sofrendo uma pressão brutal por conta por parte da população que às vezes foge um pouco do que é científico e o que é pressão pura e simples por sobrevivência eu falaria isso mas é uma situação difícil tem que ser tomado em grupo e nós sabemos que um passo dado na frente não podemos prever que temos talvez que dá alguns passos atrás dentro de algumas semanas isso eu não posso afirmar agora mas não está fora da projeção temos essas idas e vindas se eu falar vocês estão fazendo tentativa de acerto e erro eventualmente sim porque ninguém tem certeza absoluta de nada mas eu acho que quando se tomam várias cabeças várias opiniões com respaldo científico e usando o que já aconteceu com antecedência em outros países eu acho extremamente importante esse tipo de informação a gente pode errar menos mas não está fora do radar essas idas e vindas no futuro próximo não por hora nós estamos não digo otimistas mas eu estou assim contente porque eu estou conseguindo que o pessoal que trabalha na linha de frente respire porque há três semanas atrás nós estávamos preocupadíssimos com a saúde física e mental dos profissionais que estão no dia a dia da saúde e só para complementar que eu vi que o vereador Cecílio fez uma assertiva a respeito da vacinação eu estou falando por mim não estou falando pela devisa que tem muito mais condições técnicas de responder isso eu sei que ontem essa semana particularmente foi feita a vacinação em primeira dose acima de 67 anos os professores e segundas doses então eu sei porque ontem minha esposa foi tomar vacina e eu fui com ela obviamente sem me identificar só para ver como é que tudo estava funcionando eu peguei uma fila lá no Taquarau e ninguém estava entendendo o porquê da fila porque o governo do estado mandou vacinas específicas para o pessoal do ensino então tinham mesas com controle do pessoal do ensino era uma fila a primeira era uma segunda fila e quem ia tomar a segunda dose uma terceira fila não precisa falar que deu uma confusão e agregado a isso teve uma queda de sistema no sistema do estado então eu sei que mudou o perfil da vacinação essa semana e acho que eu espero eu acho que eu já ouvi a pessoal da diretoria da devisa falando que está tomando as devidas providências e o sistema do estado foi recomposto no período da tarde eu espero que volte ao padrão que estava antes mas não nos esqueçamos à medida que a idade diminui a população aumenta acho que eu respondo de tudo e se fico à vontade para outras eventualidades eventuais questões doutor Sérgio foi preciso e contemplou o vereador Cecília eu acho que ele ficou satisfeito eu tive uma pequena experiência dentro do Poupa Tempo posso atestar para os senhores que queda de sistema é algo que cria um um transtorno né imagine um um serviço que tem 100% alguns possuem 100% né de aprovação entre ótimo e bom quando tem uma queda de sistema vai lá o cidadão para entrar com o seu seguro desemprego só apertar o botãozinho para finalizar e ele acaba não tendo contemplado a sua demanda enfim mas agradecer o vereador Cecílio agradecer a vereadora Mariana Conte agradecer a doutora Cintia ao doutor Sérgio eu acho que tem muita coisa a ser discutida ainda nós falamos aqui que é um grande aprendizado dessa doença mas eu acho que nós vereadores estamos tratando isso com muita coerência e muita responsabilidade fazendo embate com os nossos pares aqueles que porventura queiram criar um cenário de alguns aventureiros propondo coisas mirabolantes nós não estamos no momento de propor nada que não seja embasado na ciência então acho que a gente tem que saber que isso vai gerar lá na frente né uma cobrança né e vidas que são ceifadas a cobrança ela vem e ela vem de uma forma pesada então acho que nós temos que saber aquilo que nós estamos passando para aquele público né que tem nos vereadores a sua representatividade os senhores como gestores também tem essa responsabilidade eu acho que tem feito também com coerência então agradecer a presença é gostaria de numa próxima oportunidade também se assim for né forem convidados que aqui venham e tenham esse espaço que a casa do povo é a casa legislativa a Câmara Municipal é esse local de embate de discussões né discussões que sejam propositivas nada no cenário do achismo enfim eu acho que foi bem elucidativo agradecer a todo o pessoal aqui da da Câmara Municipal que deu suporte para essa nossa reunião o público que nos acompanhou até agora e dessa forma declaro encerrada desejando aí uma boa tarde a todos muito obrigado minutos a reunião ordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde que foi presidida pelo vereador Paulo Gaspar contou com convidados falou sobre políticas públicas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 outras implicações também da infecção do coronavírus um debate importante que pra você de casa que não acompanhou pode ser reassistido pelo Youtube se você chegou depois ou perdeu algum ponto importante que você queria acompanhar é só acessar o canal da TV Câmara Campinas pelo Youtube e reassistir todo o nosso conteúdo que é transmitido ao vivo na íntegra e claro fique com a gente que ainda tem mais programação e prestação de serviço ao cidadão de Campinas tenha uma excelente noite e até mais TV Câmara Campinas que é o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL